Salve, salve galera do Mercado Pet, estamos de volta com o primeiro podcast pet do Brasil, ao vivaço, voltando agora pra terceira temporada, e aqui, aqui só passa fera, isso aí, só pessoas que vão agregar na sua vida, no seu dia a dia, na sua empresa, só fera, e ó, o podcast de hoje vai bombar, tá subindo aqui a galera assistindo, ó, comigo do meu lado, parceiro de bancada, fiz questão de convidar esse cara, porque é um cara que eu aprendo demais com ele, ele é um grande empreendedor aí do Mercado Pet, cara que tem um baita conhecimento, e cada vez que ele tá aqui na bancada, ele agrega muito, que é o Ricardinho, ó, super Ricardinho, Jorge, obrigado aí, uma ótima noite a todos aí que vão participar, que estão com a gente ao vivo, e eu queria te fazer um agradecimento mesmo, né, porque, poxa, foi tão legal lá no Gigantes do Varejo Pet, que a gente teve uma temporada muito legal, e aí quando você resolve aí voltar com o teu ao vivo esse ano, me convidar, eu fico um rato de estar aqui, ainda mais na presença dessa turma bacana, que a gente vai bater papo hoje, já der um risada pra caramba. O assunto vai ser sério, né, o assunto vai ser sério. Vai ser, vai, vai ser. A gente consegue falar do Mercado Pet também, né? Vamos ver, vamos ver. Isso aí, bora lá. E é o seguinte, ó, cara, hoje duas, vamos começar com duas feras aqui na mesa, né, tem dois gatinhos pra lá, que depois vão entrar também, né, ali tá mansinho, né, Betão? Ah, não, nossa. Essa aqui é duas feras, né? Bom, primeiro agradecer o Betão, E aí, Jorge? Que tá sempre com a gente. Ricardinho. Parceraço, acredita no projeto, uma empresa que sempre acreditou aí no projeto do Repórter Pet, né? E, cara, hoje você trouxe um presentaço pra gente aqui, né, cara? Vou deixar até você apresentar esse cara que tem tudo a ver com a Alphapet, né? Claro, claro. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ricardinho. É com muito orgulho que a gente trouxe pra inaugurar a terceira temporada, é isso, né, Jorge? Picuruta Salazar. Porra! Ô, gato, a lenda, né? Picuruta Salazar, que tem só 170 títulos de surf, 3 mundiais de longboard, pegou a maior onda do mundo no Guinness Book, né, Picuruta? É, montanha de mentira, mas... 40 horas em cima da praia? 40 horas não, mas 37 minutos. 37 minutos. Que foi na Pororoca, a onda mais longa do mundo, né? É isso. Porra, que legal. Prazer em recebê-lo, velho. Obrigado pelo convite aí, mais uma vez, o Beto. Obrigado. Pelo convite aí, cenário maravilhoso. É um prazer a gente vir aqui e falar principalmente um pouquinho do mundo pet, né, que é um mundo que hoje, depois do surf, é o que faz o Picuruta se manter vivo. E você é apaixonado, né, cara? Você é apaixonado por esse mundo, né? Eu vou te dizer, se tiver um cachorro atropelado e um ser humano, eu vou primeiro o cachorro. Porque eu volto de papai gaia, ele não tem a dúvida. Não, eu fiquei contentão, cara, na hora que o Beto falou, porra, tô fazendo uma parceria com o Picuruta, tudo, porque, cara, eu sou de Santos, né? Eu falei pro Beto, eu falei, ó, fala com o Picuruta. 1992, eu ia pra Lopit e pra Zoom. E o Picuruta passava com uma picape ali, você tinha uma picapezinha toda cheia de... Cheia de cima da HD, Rang Nus, né? E a gente falava assim, cara, a gente tava lá, caralho, mano, é o Picuruta, é o Picuruta, pé de carona, pé de carona, né? E aí, não, o cara não vai dar, ele parava lá, a gente subia tudo atrás da caçamba e deixava a gente na boca da Lopit. Você voltava do surf e a gente tava... É isso aí. Olha que... Ah, o Picuruta é um cara muito sangue bom, muito... Que coisa, tu destino, né, velho? Uma pessoa muito do bem, né? Puta, que legal, cara. Não, e é bacana, porque esse mundo pet é uma coisa, assim, que deixa a gente fascinado, né? Cada história, né? Que a gente passa, né? E, graças a Deus, eu encontrei o Beto, por incrível que pareça, tá pela internet, ele não me conhecia pessoalmente, ele falou... Exatamente. Eu trabalho numa empresa aí que, pô, a gente quer te ajudar, vejo as campanhas, vejo o que você faz pra ajudar os animais, porque é o tempo inteiro, né? Uma moleque tem 20 gatos, outra tem 40 cachorros, não sei o quê, e hoje eles me ajudam, porque afinal de contas também eu tenho quase 30 animais, entre gato, cachorro, papagaio, calapsita, sagui, fora os que eu tenho na praia, que são cãos comunitários, né? Porque aí tem uma lei em Santos, de um vereador, que é a lei de cão comunitário, você pode ter um cão na porta da sua casa e a comunidade cuida, e ele é castrado, tem chip, identidade, e ninguém mexe nele, se mexer, chama a polícia, vai ser preso. Então é cão comunitário. Então, exatamente, hoje tem lá em Santos, sabe o quê? Imposto de gasolina, tem banca de jornal, tem uma casinha e tem um cachorro ali, que é um cão comunitário. Bem legal, né? Que legal. Tu castra ele e deixa ele ali, tem quem cuidar, porque o cachorro ele acaba, ele que te escolhe, né? Você que escolhe. Você acaba escolhendo quando tu vai comprar, mas quando tu não compra, ele que te procura, né? Eu tenho um cachorro lá que eu tava na minha escolinha, vendo o Oizonda, entrou dentro da minha escolinha, e tá lá até hoje. Caramba, o cara. Não tem o que eu falar, pô, não te quero. Ele olha pra tu e ficou, tá ali, eu tenho... Não tem como, né? Não tem como, o amor do animal é puro, né, cara? Não, que nem... Não tem interesse, né, Betão? Não, não tem. Não, que nem a história do cachorro que a gente tem, que é o Parafina, né? Também que apareceu lá, ele morava dentro do posto de Salva Vida. Ele nadava com o Salva Vida, andava no bote, no jet. Ele parece que é um surfista reencarnado ali, e pega a onda com a gente. Põe uma prancha na água, ele sobe em cima. Ele quer ir. O Parafina é um cachorro que tem vários títulos aí no surf. Ele já foi três vezes pra Califórnia, porque tem um campeonato anual lá. Ele vai lá com você. Não, ele vai com o meu professor, que é o Augusto, que é o dono dele, que adotou ele. E é um campeonato só de cachorro. E tem uma parte da competição, que é uma que vai com o dono, na mesma prancha, e outro cachorro vai sozinho. Naquele foi sozinho, ele já ficou em segundo. E com o dono, ele ficou em terceiro. Então ele vai melhor sozinho. Caramba, esquece o dono, pô. Ó a loucura, cara. Que legal, que legal. Você falou, né, cara, desse projeto da cidade lá, de ter esse cão comunitário. Você acha que esses cães, eles têm ali uma vivência muito de rua já, muito acostumados, que eles nem querem, de fato, ir pra uma casa. Eles estão ali, estão sendo bem cuidados, tratados, mas eles acabam ficando no tempo ali. Estão livres. Mas você acha que eles são, é aquele espírito livre mesmo, eles estão ali, querem viver daquela forma. Então, na realidade, só pra ter uma noção, eu tenho quatro na minha escolinha, que apareceram lá, que eles ficam soltos durante o dia, e de noite eles dormem dentro da minha escolinha. Tem caminha, tem ar-condicionado, tem tudo. Uma época, como eu tinha muito cachorro, eu tentei fazer a doação. Pô, mas o cachorro tá aqui, até que ele voltou, porque foi pra pessoas ali, ele voltou pro local. É impressionante, cara. Eles se acostumaram, porque... É, é consumado ser livre, né? Hoje tem muita campanha em Santos hoje de castração, tem vários castramóveis, tem várias ONGs. Hoje, 90% dos cachorros na rua são tirados da rua, né? Secretaria do Meio Ambiente. E as ONGs estão cuidando. Não tem mais aquele número de cachorro abandonado. Lógico que aparece bastante, principalmente em épocas de Natal, por causa dos fogos. Que também tem uma lei lá do vereador pra acabar com os fogos, mas, pô, é tradicional. Eu moro no morro, final de semana tem jogo de varza. O time entrou em campo, fogos, esgol, fogos, escola de samba, fogos. Pô, não acaba nunca, tá me entendendo? E os cachorros somem, tanto a gente fica orientando, coloca pelo menos uma coleirinha. Isso, uma identificação. O que a prefeitura hoje coloca, sabe, que é chip gratuito. Mas o chip tem que ter um código, um leitor de código de barra. A gente gravou tudo isso. Nem a prefeitura não tem. Eu falei, pô, tu colocou o telómetro, então tinha que ter um aplicativo no telefone. Pô, esse cachorro, pá, pá, pá. Pô, o que é esse cachorro? Pô, esse cachorro é do Beto, o apicuro tá no Etel. Pô, Beto, teu cachorro tá aqui. Então o que adianta eu colocar no Beto um leitor de código de barra que não vou saber? Não vai, não tem um leitor. Então é uma coisa que fica muito pendente. Então eu falei pra prefeitura, não adianta colocar, porque é simples colocar no cachorro. Todos os meus cachorros têm. Um grãozinho de arroz. Mas se eles se perderem, se eles se perderem graças, a coleira que tem telefone e o nome. Tá me entendendo? Porque aí fica mais fácil. Puta, que legal. E por que não fazem também um aplicativo no telefone que você pode achar o seu cachorro pelo telefone? Não, não, e tô achando o seu cachorro. Pô, vê aqui. Pô, ele tá três quarteirão dali. Porque é um pânico, né, tu perder um cachorro de raça. Desespera, né, cara? É louco. Ô, Betão, me fala uma coisa, cara. Qual que é a estratégia da Gats hoje, da Alphapet, né, fazendo parceria com uma galera do esporte? Eu percebi isso. A gente tem o Picuruta, né, vocês estão patrocinando agora uma outra menina que tá iniciando. São duas atletas também, meninos que praticam surf. Vocês traçaram alguma estratégia aí que poucas empresas do mercado do PES, ou acho que quase nenhuma, faz, que é apoiar essa galera do esporte. E é muito legal, cara. Qual que é o intuito com isso? Bem, vamos lá. Tudo começou, que nem o Picuruta tava falando aí. Um dia eu tô assistindo, é, assistindo no Picuruta, lá no Instagram dele, e eu vejo ele ajudar um animal, não sei o quê. E eu mandei pra ele um direct. Falei, pô, cara, não sei o quê, você não queria fazer uma parceria, não sei o quê, eu tô vendo que você tá, é, na Indonésia, não sei o quê. Ele falou, meu, eu não tô na Indonésia, tô aqui, tá só gravado. Ele falou, meu, me liga, tá no meu celular. E aí ligou e nós começamos, não sei o quê. Por quê? O Picuruta é uma pessoa que além de ser esse grande atleta, né, de ser... Pionino, né, ele que abriu a porta pra muito profissional aí, né? Beleza, exemplo, pra vários. É lógico, né, tem outros atletas aí, tem o Rico, que é amigo dele. Não tem mais. Meu, tem vários atletas aí, entendeu? E... E aí, meu, começamos com ele ajudando os animais, só que eu falei, ah, vamos fazer uma parceria, como ele ajuda muito a ONG, eu falei, deixa aqui, eu vou te dar ração. Então, eu dou ração e areia da Alphapet, né, a família Kets, e a... o grupo da Alphapet tem a Alphapet Foods, que a gente fabrica a ração do Golino também, e a do Golino também dou pra ele pra ele fazer a doação, pra ir pros animais dele. Então, tanto Kets como o do Golino. isso acabou inspirando a gente a fazer outras coisas. Eu falei, pô, meu, por que que nós estamos ajudando só o Picuruta? Por que que a gente não pode fazer mais por alguém no esporte, né? E... E aí, conversando com o próprio Picuruta, eu falei, pô, o Picuruta, ele falou, por que você não ajuda aí essas crianças aí, dá um apoio, não sei o quê? Então, foi o próprio Picuruta que acabou passando isso pra gente, e eu conversei com o Fernando, que é nosso diretor, né, bati um papo com ele, a gente tava no almoço, e eu falei, pô, o Fernando Picuruta falou um negócio que ele falou, meu, super legal, meu, vamos fazer, pode arrumar, e bom, porque o Fernandão é uma pessoa assim, né? O Fernandão é uma pessoa que super gosta de ajudar os outros, né? É, ele é fora da curva, ele é uma pessoa com o coração super do bem. E eu falo, a gente que tem esse coração super do bem acha as pessoas do bem. Tá aqui, né? Nós achamos o Picuruta, né? Ah, ou melhor, o Picuruta dos achou, sei lá, né? É, não, é importante. É, encontro, encontro, é. Eu acredito nisso. Não, e o que você, você tocou num assunto que, bem bacana, interessante, porque é o seguinte, acho que talvez seja a única empresa que faz isso, que não seja... Do ramo prést. Do ramo. Mas talvez isso que incentivou, porque ele gosta de pegar onda, ele vive em Marizinha, é um caritão. Então, pô, nada de a juntar ali, pô, ele pegou duas garotinhas ali, que é um trabalho de formiguinha, mas, pô, que futuramente podem ser um campeão mundial. Pode até ser que um dia não esteja mais apoio deles, pode ter um apoio de uma Kik Silvia, uma Bilabonga, mas eles iniciaram, que nem aconteceu com Medina, com o Ítalo. Eu comecei... Você quer ver que coisa legal? Ricardinho, que é dono de uma grande rede aqui de São Paulo, Guarulhos. Que é a Rações Renata. Que é a Rações Renata. Uma marca dessa, valida muito mais, Tom López, não valida? Sim, sim. Além desse tipo de ação, a Alphapet hoje investe, né, em brand, em várias frentes. E é pra loja, é produto com marca, produto que tem ação, que tem propósito. É diferente. Dá vida pra loja, né? A gente sabia que uma vez a gente bolou isso no mundo do surf? Porque tem muita gente que hoje, que tem loja de surf e não patrocina ninguém. A gente chegou a lançar um selo, ouro, prata e bronze, pro surfista, consumidor, e naquela loja que patrocina um atleta. Entendi. Pô, é uma maneira de você... Agora, pô, por que não vai naquela loja? Pô, aquele cara não ajuda ninguém, ele só se aproveita da carona, da imagem do surf. Então, é que nem a empresa dele. Vamos comprar ali? Porque, pô, a empresa dele ajuda o esporte. Sim. E ele é um cara que vende o produto dele. Então, vamos comprar na loja dele. Vamos comprar... É assim, um ajuda o outro. Uma cadeia, né? Porque tem muito paraquedista que cai, pô, vamos vender ração porque tá na moda. Todo mundo quer... Fala que o mundo pet é hoje da moda. Em Santos, abre praticamente... Uma pet shop. Tem mais pet shop e que farmácia. Tem mais pet shop e farmácia e padaria de moda. E agora que parou por causa da pandemia. Tem lá um evento anual que é a Caminhada. Caminhada, sim. Da TV Tribura. Vai 10 mil pessoas com seus cachorros, cara. 10 mil pessoas que querem ir, fora os que ainda que não vão. Entendeu? Então, isso é bacana. Então, é um mundo que cresce bastante. E é um mundo que gira um dinheiro bacana. Pô, e dá pra entrar no esporte. Mesmo que não seja um profissional, um amador. Pô, um trabalho social com criança, autista, síndrome de Down. Sensacional. Pô, a gente tem que pensar nessas crianças porque, pô, não adianta. Os adultos já têm encaminhado. Vamos pensar um pouquinho. E esse trabalho que ele tá fazendo com as meninas, estamos super felizes. Eu, pelo menos, tô felizão. você tá falando disso. Hoje, eu procuro comprar marcas que apoiam instituições. Perfeito. Eu costumo fazer isso. Eu procuro isso. Então, o nosso objetivo é esse, entendeu? Pura, talvez aqui, por eu também surfar, entendeu? Eu compro coisas que apoiam o surf. Sim. Estão pensando nisso daqui porque a gente também não apoiar o surf. É lógico também que a galera do surf também vai apoiar também. Lógico. Porque a galera do surf, a galera do skate, apoiam quem apoia o esporte deles. Sim, verdade. Não é assim, ó, Picuruta? Minha preocupação hoje, eu não tô mais 90%, 100% focado ao surf. É 90%. Os outros 10% é mais dos animais. Tanto que, vira e mexe, que ele até me ajuda. Eu tô rifando pranchas minhas. Já é a segunda. Eu pego o prancho que eu sou patrocinado pela Rust. Uma prancho da Rust custa 3 mil real. Eu ponho o rifa que custa 10 real. Às vezes eu recado 15, 20 mil real. E esse dinheiro é tudo destinado pra castração, compra de ração, pra pessoas que me ligam de várias partes do Brasil, mandam dinheiro, casa de caridade. Pô, cara, eu tô sempre ajudando, não é o dinheiro, não é pra mim. Eu falo o dinheiro, pô, aí todo mundo quer, pô, eu quero ganhar essa prancha. Pô, aí vai ganhar o soteado. A gente ganha um cara que deu 10 real e tem cara que deu mil e não ganhou. Mas é, exatamente. Mas é aquilo, né? Deixa cair uma folhinha se ele não quiser. E a última prancha que eu rifei, eu chamei 3 nomes, teve pessoas que falaram eu dei o dinheiro por amor, eu não quero a prancha. E agora eu tô com uma outra que eu sortei domingo, não apareceu a dona. Até agora eu falei, domingo eu vou sortear novamente. E eu sou um que, por exemplo, eu falo pra ele, eu tô ajudando, mas eu não quero ganhar a prancha, entendeu? E esse dinheiro é tudo destinado. Eu quero uma prancha do picô. Legal. Aí eu tô ajudando uma mulher que, pô, um gato que ela pegou no litoral lá em Cambori, foi atropelado, quebrou a patinha, pô, picurita, me ajuda? 2 mil real. Ajudei, liguei pra médica, paguei, não dou dinheiro pra mão da pessoa. Pago pra médica, procuro saber também, porque tem muita fraude, porque o tempo inteiro picurita, me paga a inscrição do campeonato, os caras lá do Nordeste, moram lá na Seca. É muita coisa que eu falo, como é que tu achou o meu telefone? A gente acaba ajudando, fica sensibilizado, tá me entendendo? Porque eu fui muito ajudado na minha carreira, no início da minha carreira. Então o que custa a gente retribuir? Tá me entendendo? A gente é tão pouco, né, cara? A gente faz isso. A gente falando aí, né, de empresas que vêm tendo papéis sociais, consumidores optando por comprar de empresas que eles percebem que tem esse papel, mas ainda vou além. Tem gente que nem sabe que vocês fazem esse tipo de ação, cara, mas o fato de vocês terem uma empresa preocupada, né, e botar esse, né, prosperar esse bem na sociedade, automaticamente retornam resultados que você não consegue nem ensurar. Vai chegando, né, você vai se conectando com mais gente boa. Eu digo, você pratica o bem e você vai colher o bem. Essa é a melhor opia, entendeu? Porque você ficar naquela, não, eu vou fazer só porque, poxa, tem consumidores que não é um querido olhar. Não é só construção de um lado. A gente ajuda muita gente. Eu sei. Mas muita gente mesmo, entendeu? Não é só picuruta. Não, lógico. Por exemplo, aí, hoje tem um amigo que tá aqui aí, que é um cara também que é do surf. Eu não vou dizer o nome, mas a mãe de um, também um menino do surf aí, pediu uma ajuda, ele me procurou e a gente ajudou também, sabe? A gente faz isso por carinho, por amor, porque a gente ama e respeita os animais. Porque o Fernando era um cara que descarregava o caminhão, o plano da Alphapatch, não é isso? É, lógico. O Fernando contou várias vezes comigo em feira, já se tentou e falou assim, que eu falava de um repórter patch, né? Quando eu comecei, você sabe, bom, você sabe o que eu passei? O Betão gravava comigo, cara, o Betão gravava comigo numa sala que era isso aqui, ó. Era um quadro aqui, que a Alphapatch começou a me patrocinar, era um pedacinho assim. Era 20% da minha fase que tem aqui. Era uma câmera, eu e o Betão, eu clicava, eu falava, vem, Betão, vem, aí gravava tal. A gente ficava em três aí da sala, né? Três. E gravava tal e rolava isso aqui. E eu falava pro Fernando, eu falava, porra, Fernando, é foda, meu, esse negócio de mídia, comunicação, é fácil de falar. Aí ele contava a história pra mim, eu falava, o Jorjão, cara, descarregava o caminhão, cara. Sim. Tinha dinheiro pra pagar o cara, o chapa, né? E descarregava o caminhão nas costas, né? O Fernando, quando eu fui trabalhar com o Fernando, a gente até brinca, não sei quem era mais pobre, se era eu ou se era o Fernando. você falou, entendeu? A gente até brinca, né? Então, o Fernando, o Marcelo, o irmão dele, o seu Darcy, entendeu? São pessoas de um coração tão grande. Eles cresceram tanto por serem esse tipo de pessoa, entendeu? Pessoas do bem, que plantam o bem, que sempre procuram ajudar não só os animais, mas ele ajuda uma instituição de uma igreja, ele ajuda uma instituição carente. Toda hora ele tá fazendo alguma coisa. Uma pergunta pra você, Betão. A gente encontra muito o time, a família, né? Cats ali nas feiras e tal. E, poxa, qual que é o segredo desse time aí, cara? Que, poxa, essa energia bacana, que vocês estão sempre em alta, essa turma... Tirando o baiano, né? Tirando o baiano. É, gente, eu tenho pra ver, eu tenho pra ver, mas eu tenho pra ver, 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 a gente realmente ali é uma família, entendeu? Como eu disse pra vocês, quando eu comecei a trabalhar com o Fernando, né? A gente começou lá de baixo e ele sempre prometeu pra mim que quando a gente crescesse, a gente ia crescer todo mundo junto e eu fui buscando profissionais que trabalhavam comigo, por exemplo, tanto o Edilson quanto o Renê, eu trabalhei numa indústria de ração, de pet food e eles trabalhavam com um distribuidor, entendeu? E eles foram um dos caras que se destacaram nessa época, que era o pessoal da Agrodog, entendeu? E eles eram vendedores da Agrodog. O Fernando deve estar assistindo da Agrodog, fala, Fernando, cadê a câmera? E aí... Mas eles eram tudo filhos do hostilo, não é? É, eles eram filhos do hostilo, do hostilo, né? Agora é o seu marido do Fernando e do Magda, né? E eles se destacaram. Então, quando eu fui pro Alphapete, eu fui buscar as pessoas que eu conhecia, entendeu? E lógico, daí, eu tinha um cara que fazia o sul, esse cara saiu, aí eu fui atrás de outros profissionais também, que trabalham comigo até hoje. Meu, é que o nosso time é assim, o cara mais novo tem sete, oito anos, entendeu? Deixa eu mandar, deixa eu falar aqui, o pessoal tá mandando aqui, tem um cara aqui que é gente como a gente, tá falando aqui, o Picuruta é um mestre, meu parceiro, trabalhamos juntos nessa luta. Ele colocou aqui, aqui em São Sebastião, inaugurou um pronto-socorro animal e um hospital de animal totalmente de graça pela prefeitura de São Sebastião. começou, ele inaugurou esses dias, saiu. Não é o Lucas, não, né? Tá escrito gente como a gente. É o Lucas, né? O Lucas, pra quem não sabe, ele faz um trabalho social com a prefeitura lá, ele leva pessoas com deficiência pra pegar onda, aqueles cadeirantes, o trabalho que ele faz é uma coisa assim, fantástica. Isso é fantástico. Sai que ele faz, é, fora de série. E ele acabou de mostrar, ele acabou de pegar dois filhotes desse tamanho na rua e tá lá na casa dele. Ela falou, tem 20? O que tem? Mas tem 22? É assim, essa loucura, né? Tem uma galera aqui, mandando um abraço pra vocês, Marcos Mendes, Valdinar Araújo, Márcia Portes, Douglas Assalian, aí tem o Bruno da Previtec que mandou aqui, fala Jorge e Ricardo, tudo bem? O Picuruta é meu professor de SUF e dos meus filhos. Ótimo como professor, é o Bruno da Previtec. É o Bruno da Previtec. O Picuruta é que quando chegou aqui, ele pode falar, ele tava... Ah, ele veio aqui? É, ele vem. Ah, o Pulga Prenha, chama ele Pulga Prenha, tava parecendo uma pulga grávida. Tá voltando, velho. Ah, o Bruno. É o Pulga Prenha. Agora tá mó gatinho. Agora ele tá, né? Agora eu posso contar a história dele aqui? Ele foi pegar onda, o fio dele era surfar. Eu falei, vou tipo, ele falou, meu sonho é ficar de pé. Eu falei, se eu não te pôr de pé no primeiro dia, eu fecho a minha escola. Peguei um stand-up, o cara grandão, né? Ele tá indo na onda, assim. Eu falei, quando chegar no raso, tu desce da prancha devagar. A água, menos da canela, ele me jogou de cabeça e deu com abraço, assim. Quebrou o braço. Na primeira hora, eu me falei, nossa, foi pro livro do Jeco. Aí tá aí. Aí não voltou até agora. Diz que vai voltar, né? O Pulga Prenha. Ah, mas ele deu uma finada. Tá fininha, agora tá gatinho, tá fazendo balé. Tá fazendo balé. Vai pegar onda de colar agora. Não vai lá no café, não. Inclusive, você aí que tá nos assistindo, é o seguinte, manda mensagem pra gente aqui, tá subindo aqui, porra, legal pra caramba, tá subindo, a galera tá assistindo. Dá um like, curte, comenta, compartilha, porque isso aqui é uma informação, um conteúdo bacana demais pra você. E com certeza, alguma coisa que vai rolar nesse podcast aqui, vai te dar um clique. Claro. Eu costumo falar que podcast é que nem curso. Você faz um curso e uma frase, muda tudo. Paga o curso. O livro é a mesma coisa. Você pega um livro, é, cara, um, né? É isso, né? Você aprende, sempre aprende, né? Sempre, cara, sempre. E eu tô felizão, cara, de vocês estarem aqui, o Picuruta tá aqui, porra, a hora que o Betão falou, não, ó, me arrepia, cara, porque, porra, você era o cara, referência pra gente de Santos, bicho. Você era... E foi assim, né? Ele, ele, a gente tá convidando ele faz tempo, e eu não sei se eu vou, se eu não vou. Aí, ontem, ontem, eu assisti na live dele, ele falou assim, então, eu vou num podcast, não sei o que, ele vai. Até falei pra você, aí agora, recentemente, teve uma feira lá em Santos, né? Aí, me levava, fui desfilando na feira com franja, aí, aí, eu parava nos estandes pra conversar com as pessoas, queria ele, com o maior ciúmes, não, vamos embora, vamos embora, com o maior ciúmes, que acaba desfilando comigo. Depois que ele fez balsectomia, né? o gato dele toda hora dava cria, a mulher dele falou, você tem algum problema? Dá uma merda, né? Dá uma merda. Ô, Picuruta, tu vem de uma geração, que o Betão falou, né? Você abriu porta aí pra uma galera. Aí, eu comecei a ser falado de oito anos de idade, né? Você foi o primeiro campeão ou teve outro? Não, já teve outro, já teve a geração do Rico, Daniel Frid, Macaulir, aqui em São Paulo. Na realidade, o Santos começou em São Paulo na década de 30, né? De 30, cara. Os três primeiros surfistas que tem comprovado foi o Tomas Ritt, Margot Ritt e Osmar Gonçalves em Santos, na Praia do Gonzaga. Caraca. Na década de 30. Imaginem? E olha que loucura, meu pai era paulista e ele foi morar em Santos, ele era mecânico, trabalhava com pintura e eu aos oito anos de idade, meu irmão já pegava onda, né? O Lequinho, porque ele jogava no dente de leite do Santos, descoberto pelo seu Pepe. Seu Pepe. E nos intervalos, todo final de semana, o Santista, o que que ele era fanático? Ele joga bola. Milhares de campo na praia e atrás do gol tinha uma prancha grandona, uma gasplã, que pesada pra caramba, que era do meu irmão Lequinho que ia pegar onda. E o meu pai falava pro meu irmão, pô, eu trabalho na casa de um gringo que ele tem uma prancha gigantesca. E a gente não ligava, depois, com 90 anos de idade, que ele morreu com 95 anos de idade, era o Tomas Reites, o primeiro surfista do Brasil. Eu vim a conhecer ele, que o meu pai falou, pô, era na casa desse gringo que eu trabalhava, filho, que eu falava tanto pra vocês que ele tinha uma prancha. É um mundo muito pequeno, né? E o que acontece? Aí o surf foi evoluindo muito, mas aí depois no Rio foi desenvolvendo mais rápido, se profissionalizou, mas o surf era muito marginalizado, né? Imagina, a gente ia pra pré, a gente ia pra pré pegar onda, a gente chamava a gente de vagal, porque o vagal era sinônimo vagabundo. Todo mundo falava surfista é tudo vagabundo, é maconheiro. Eu vivi a vida inteira com surfista que queimava fumo, mas eu nunca queimei fumo. Ah, mentira. Falei, por que eu vou ter vergonha? Se eu fumasse maconha? Falei, eu queimo maconha, fumava maconha e acabou. Tá me entendendo? Porque sempre levava a imagem, porque tá na praia é vagabundo. Hoje eu falo que eu sou um vagabundo profissional, porque eu consegui fazer do meu hobby uma profissão. Eu vivo da minha vagabundagem. Eu sou vagabundo há 50 anos de surf. Então, e tu vê o que o surf atingiu hoje, o patamar. Nós temos vários campeões brasileiros, os caras tão tudo milionários. Nós temos o Medina, tricampeão mundial. Temos o Ítalo, campeão mundial. Campeão olímpico. Temos o Felipinho, bicampeão mundial. Nós temos... A gente... O filme evoluiu muito. A gente tava até falando dessa polêmica, alguma bateria que teve do Medina, agora recentemente na Austrália. Na Austrália. Pô, meteram a mão no Medina. A gente, todo mundo vê, tá uma polêmica. Até o Neymar, foi ali e falou, porque, pô, é uma sacanagem. Eles não aguentam mais os brasileiros. Porque a gente, nos últimos sete anos, a gente tá ganhando tudo. Tá incomodando os caras. É, mas tá incomodando. Mas quantos anos nós ficamos esperando pra ganhar também? Tá me entendendo? E tu sabe o que é bacana? Que hoje, acho que o esporte que mais traz título é dentro do surf. Tanto que, às vezes, eu fico até um pouco chateado porque a mídia ainda dá um... Não dá tanto retorno que nem... Tanto espaço. Pô, tu vê o esporte espetacular? Poderia ser futebol espetacular. Não, só futebol. Mas como sabe que o surf da audiência, pode ver agora o último final de semana que foi Gigantes e Nazaré. Eles deixam o surf sempre no final pra segurar os caras nascidos no sofá. Porque tá crescendo. Pô, porque o que vale mais a pena? Ficar vendo o treino do Corinthians, do Palmeiras ou o cara pegando a mão dali sem pés, o Chumbinho? Chumbinho. Porra, tá me entendendo? Tá aqui o cara que trabalha com o Alemão de Marisias aí, que ele tá sentado que a gente tava comentando, entendeu? O Alemão de Marisias, a história que ele tem. Tem um skate também com a menina lá, né? Sim, com a Fadinha. A menina revolucionou, não é, cara? Não, mesmo com o Bob, né? Lá atrás, né? Vou falar agora a tua vida, né? Sim. Tu sabia que o skate ele veio do surf, né? Um bando de californianos que quando não tinha onda resolviam andar de skate. Exatamente. Tá me entendendo? Essa que era a história. Tanto que se o cara andava de skate e não pegasse onda, ele não era muito bem-vindo à tribo do surf. Coisas de californiano. Começaram a inventar manobras dentro de pista, pista não, de piscinas. Piscinas. Tá ligado? Aquelas loucuras. E hoje tem, por exemplo, em Santos hoje, hoje em Santos tem uma das pistas mais modernas do Brasil. É a Olímpica, lá do Chorão, que fizeram. Da mesma que foi feita no Japão. O Pedro Barros que desenhou ela, tá lá, com o nome do Chorão, que era fanático por skate. O Chorão era a pintura do Chorão. Eu andava muito com o pelado, o baterista, que pegava onda comigo, porque o Chorão nunca pegou onda. Ele ia lá, chegava de skate, me chamam pra ir no casamento, ele ia lá, vamos fazer um... sangue bom. Aquele louco que a gente já conhecia, na banda, o Champion. Loft, Zoom, Torto. Tudo. Os caras do Santos se chamam Zero Treze. É não, na realidade, na realidade que ele levava esse era o próprio Chorão, o Zero Treze. Ele que começou, né, com isso. Aí eu até tiro o céu que ele falava com aquela música, meu escritório na praia, ele falou o que fez pra mim, porque a minha escolinha era na praia, meu escritório na praia, tinha uma onda, né? Era um cara sangue bom, né? Mas, infelizmente... O Chorão era um cara fora do clube. Não, infelizmente, né? Não, é. E as drogas acabou levando ele, né, cara? Graças a Deus, o Pelado, que hoje é baterista, hoje ele toca na bola de neve. Ele falou, Pinguirota, se eu voltasse pra banda, que tentaram retomar, eu ia cair no Mundo das Drogas novamente. Então se salvou. O Chão Peão também, infelizmente... O Chão Peão também não aguentou o pressão do temador. Não aguentou a pressão, né? Então, é... Uma semana, 15 dias depois, né? É uma história triste. O primeiro show da minha banda foi tocar comigo, velho. Eles já estavam no áudio. Eu conhecia bem eles. A gente saia do mesmo estúdio. E os caras eram guerreiros. Os caras começaram também na luta, cara. Mas infelizmente, né? Não, e é o que eu te falei. Aí eu comecei aos 8 anos de idade. Em 72, eu corri o meu primeiro campeonato de surf. Fiquei em segundo lugar. Depois eu comecei a competir. Competi e nunca mais parei. Hoje eu tenho 170 títulos em primeiro lugar. Sou 3 vezes vice-campeão mundial de longboard. Sou campeão 2 vezes da ISA, Surf Game, que é a Olimpíada do surf. E podia estar competindo na categoria máster e dando continuidade. Eu saí do circuito mundial de longboard com 50 anos de idade. Eu estava entre os top 8 do mundo. Eu que falo, eu que não quero competir mais. Porque depois que eu saí da pranchinha, fui pro longboard e fiquei mais 18 anos. Então, imagina, eu fui 40 anos viajando pelo mundo. E tem uma hora que a gente vai cansando. Família. Hoje eu tenho um filho que mora no Havaí. Meus filhos tudo pegam onda. Tudo sofista. Nunca eu briguei. O Leco é campeão mundial de stand-up. Quanto tempo tu já aguentou ficar sem pegar onda? Não, é difícil. Eu vou te dizer, quando a gente vem aqui pra São Paulo que tu pega aquela bandeirante tudo trando, a menina paula chovendo, é que tu tira uma tartaruga fora d'água. Tu fica desesperado pra voltar. Porque bem ou mal tu tá ali naquele tranço na praia, mas tá passando uma mina, tá passando um cara, uma prancha, alguma... Pô, agora a paulista é só nego de motor. Uma doideira, né, meu? É, é outro... É outro... Sufoca, né? Só que o bacana é que Santos tem vida própria e tem muita gente que hoje tá... Minha família toda tá lá. Tá indo morar em Santos e vem trabalhar em São Paulo. Minha irmã trabalha aqui na Nestlé, aqui na Berrine aqui, e hoje ela vem uma vez por semana e tá home. Ela mudou pra lá. Não, eu tenho um aluno meu que desce lá seis horas da manhã pra surfar e depois toma um banho e vem trabalhar. Rapaz, gente. Pô, bem fácil, cara. É que o surf vicia, né? É, viciante, né? O esporte é o skate, né? É, o skate é... Eu sou... Não, o skate também é maravilhoso, cara. O skate eu falo que é... A bola, o cara que é boleiro também. O esporte é o que é? É, o mar, você tá lá. É, não. Eu falo pras pessoas que é uma terapia natural. Tu senta ali e fica falando com o mar, conversando, né, meu? É reflexão, porque você é zero HD. Eu no skate, pelo menos, quando eu subo ali pra descer o Ipiranga, cara, eu ponho um foninho de ouvido, eu desligo o celular, quando eu não mudo o avião, eu escuto e, cara, é um momento que eu zero HD. Zero. É um momento que eu não penso em nada, que eu não penso em conta. É um momento de reflexão, né? Não penso em conta, não penso em filho, não penso em esposa, não penso em nada. É um negócio que você desce ali e eu acredito que o surf também... Não, o surf também, mas fora d'água é só desligar o telefone, porque aí tu não ouve a mulher. Eu desligo o HD. Eu desligo o HD. A mulher dela que tá vendo ela tá brava, hein? Aí o Ricardinho ficou quieto. Onde você zera a tua HD, Ricardinho? Sabe o que é isso? O Ricardinho vai ser papai de novo, né? Você zera o HD? É, o cara quer fazer a base. Valeiro. O Gil, o Gil, o pai dele, não, viciou ele de outra. Não, viciou. Pior que ele tá vendendo a moto dele. Tô vendendo. E eu já olhei no Instagram, as duas vezes, ele já coçou, eu ligar, eu falo, Ricardinho, parcela sua porra aí, bicho. Jorge. Fechado. Pode tocar aqui, não vai ser sua. Olha. Vai ser doido. Você tá vendido, hein? Vamos fechar o negócio. Nessa aqui, o Ricardinho é vendedor também, não é só compradão, não. Vai, vendedor. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, branquinha, linda, cara. Eu falei pra você uma vez, né? Eu falei pra... Tô andando muito pouco, cara. Filho pequeno, patroa grávida pra nascer lá. Você tá em outro momento, né? Deixa eu tirar o pé. Ele tá em outro momento, né? E o Ricardinho é super empresário, né? Você fala, o que você tá fazendo? Ah, tô inaugurando mais uma loja ali, fala assim, outra, Ricardinho? Tem que ter, cara. Você não vai trocar de gente, não. Carinho, eu tô me perguntando, quantas lojas você tem? São sete lojas ali. Bacana. Tudo em Guarulhos. Legal. É uma empresa familiar, fundada pelos meus pais há 37 anos. Eu tô no negócio... Sempre no mundo pet? Sempre no mundo pet. São pet shops, né? Caramba. Renata, que é o nome da minha irmã, que foi homenageada lá em 86. E essa empresa tá aí até hoje. Eu há 15, 16 anos junto. E a gente vem crescendo, investindo, né? Pra tornar essa empresa aí grande no mercado, relevante. Bacana. Vocês trabalham pra caraca. Bacana. Vocês trabalham pra caraca. Família inteira. Família inteira. Família trabalhadora. Eu queria mais tempo pra poder surfar lá, pra poder surfar com você. Não, mano, pô. Eu vou chegar lá ainda. Na hora que quiser. Tem escolinha. Tem uma escola que é na área da praia. É só ir lá no quebra-mar, entendeu? Pega num domingo, desce ali, passa o dia ali, cara. Pô, não tem segredo, pô. Porque precisa, né? A gente tá nessa correria que você falou, meu. Não, e é... É moto passando, é carro buzinando, é... E agora o filho crescendo, que tu vai ver. Por que tu não vai dormir mesmo? Porque na praia dá pra levar os filhos, viu? Dá pra levar, eu te falo que, por mim, o meu filho, meu, frequenta a praia desde dois meses, velho. Nossa, uma coisa. É um passeio barato. Desde dois meses, entendeu? Ele e os amigos dele, né? Não sei se a galera ali de Marisias tá assistindo também, mas essa galera aí, meu. Salve o galera de Marisias. Fala, Marisias. Alô, Rá. A live lá, o nome da Zonda lá. Ah, sim. Ah, o Marisias Supercheque. Supercheque. E também a Alphapet também tem parceria com o pessoal que tem... São os cheques, né? O Marisias Supercheque, que é o Alemeira, tem o Alfredo do Camburi Superreport, e tem o Magro do Camburi 5.0, entendeu? São todos nossos parceiros também da Kets. fazer um desafio pra você. Aqui é o Viva, hein? É o Viva, sim. É o seguinte, você sabe que a gente tem o Repórter Pest na estrada, né? Sim. E a gente vai gravar lá com o Picuruta também pela Gazeta. Boa, Chorna. A Gazeta já tá autorizada, já vou entrar em contato com ele, nós vamos gravar a matéria, mostrar todo esse trabalho que ele faz. Nós vamos fazer o Repórter Pest na estrada, eu e você, e nós vamos surfar um dia com o Picuruta. Vamos lá, meu. Rapaz, vai ser uma honra. Fechado? Bora, bora. o Picuruta. Pode, lógico. Prepara o drone, que você vai pegar do drone. Mas eu quero ver levar o Edilson e o Renê também. Caveirinha e o Renando. Tem que pôr esses caras na onda também. Não, não pode molhar o cabelo. Vai molhar o cabelo, não pode. O Picuruta não vai. O corpo de atleta já tem. Ele já mencionou que eu sou a ciúmeira e eu pôr as minhas ruas. Olha, vamos colocar uma foto aqui. Olha, olha. Opa, obrigado. Olha aí, ó. Essa é da Paulo Facine? Essa é a Paulo Facine. Vai fazer dois anos essa loja aí em setembro. E a nossa loja cinco, né? Hoje na ordem que nós temos. Depois dela vieram mais duas, mas hoje ela está localizada na principal avenida da cidade. Lá é uma loja referência. E pode ir lá que tem a família Kett. Não, a família Kett. Não precisa matar. Não é conversa aqui. Vamos falar alto. O nosso parceiro. O Caveirinha me atende muito bem, viu? brincadeira, baiano. Olha a bonificação. Olha a bonificação. Dá uma pergunta pro Gil Ricardo. Você compra o quê dele? É nada, né? Olha a bonificação. O Picuruta, como é que é, cara, pra você ter o apoio de uma empresa igual a Kett, a Alphapet, cara? Pô, é muito gratificante, porque não tem nada a ver com o mundo do surf, né? Imagina, quem diria que ia aparecer. Então, acho que, pelo menos dessas lives que eu faço, algumas coisas a gente acaba colhendo, né? De frutos, né? Como caiu esse santo aqui, né? No meu colo aqui. Ligou e falou, Picuruta, quero te ajudar. No começo a gente fala, pô, quer ajudar o quê, né? Quando tem muita gente que tenta ajudar e fala, aí chega ali com saco de ração, né? E tu agradece, né? Porque não deixa de ser uma ajuda. Mas ele falou, quero te ajudar, te mandando fazer um trabalho. Um trabalho. Pô, e ele me manda chegar lá um caminhão lá de ração. De areia. De areia. Chega tanta coisa, caiu, levo uma mulher lá da Praia Grande, que ela tem 30 gatos, 50 cachorros, levo pra cá. E eu acabo a gente também ajudando outras pessoas. Tá me entendendo? Então, foi um trabalho que tem sido feito uma parceria que só tenho a agradecer. Ele falou, a gente não tinha nada a ver com surf. De repente, por causa do Picuruta, nós começamos a caminhar junto com surf. Entendeu? É um trabalho de formiguinha, a gente nunca sabe. Quem sabe amanhã a gente faz um campeão brasileiro. As meninas que estão aí. Fazemos um campeonato. Enfim, tem milhares de coisas que possam ser realizadas. A gente tem em Cambori, a Manu Medeiros, entendeu? Tem essa nova aqui. E tem a Eloá no Rio de Janeiro. A Manu ganhou tudo. A Manu acabou bem. Ela ganhou agora no São Sebastiense. Ganhou tudo. Categoria de 12 anos, de 14, de 16 e 18. Não te estava faltando uma menina para competir? Pegaram e jogaram ela. Ela foi lá e papou também. Ela, né? As meninas são... São fera. Quem é Danilo Castilho? Danilo Castilho. Filho do Mário. Conheço o Betão há 30 anos. Foi amigo do meu pai. Aí, repórter Pet, dizem que eu me pareço com você. Olha ele, você comigo. Então parece mesmo. Ele é cliente do Caveirinha que atende ele, não é, Caveira? Danilo, você é feio pra caralho. Puta que pareça mal de imagem, hein, cara? É rumo certo. Isso aí, rumo certo. Ele tem três lojas hoje? Cinco lojas. Ah, cinco lojas tem o Danilo hoje. Rumo certo. Ah, cadê o Caveira? Cadê o Caveira? Cadê o Caveira? Tá se maquiando. Tem dinheiro. Eita. Vai pedir fixe, né? Meu, que legal, cara. A galera entrando em peso aqui, ó, cara. Muito legal. O pessoal dando like, curtindo, comentando. Não apareceu o Pedro do Afog aí? Mandei pro Pedro do Afog. O Pedro do Afog. Manda o salve aí e libera a maminha amanhã, cara. Pô, não, o Picuruta é vegetariado, né, Picuruta? Não, ele não é vegetariado. Você não é... Só como carne e peixe. Eu não como... Só como frango e peixe. Eu não como carne. Mas tem alguma restrição ou não é? Não, não tem. Eu não sei. Eu gostava de pescar, de caçar. Depois que eu comecei a me envolver muito com animais, eu fico um pouquinho de pena. Só pra ter uma noção, a minha última história foi, sabe o quê? Eu tô fazendo a minha live na porta da minha escolinha e tem três moradores de rua dormindo ali, que tem muitos, né, em Santos. E aí, tá um cara ali conversando comigo, aí eu fui falando com ele, falei, pô, tá ali onde? Sou de São Paulo, não sei o quê, pô, mas tu veio aqui em Santos, tá largado, por que que tu não voltou? Você falou, eu vou voltar. Aí tô indo embora, escutou, coca, 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 aí voltei e falei, o que que é isso? Ele falou, pô, essa pinga que eu tô bebendo aqui, tinha uma macumba ali, peguei, peguei a galinha. Falei, pô, mas a galinha? E aí, tu vai fazer o quê com ela? Ele falou, pô, não sei se eu vou comer, o que que eu vou fazer. Falei, ela, tu não vai comer a galinha, tu não tá fazendo? Não, eu não sei, eu vou voltar pra São Paulo. Enfim, tem até no meu Instagram, peguei a galinha e levei pra casa pra cuidar dela, porque eu já cuidei de três galinhas de macumba já cuidei de três galinhas de macumba e duas, vingou comigo quase dois anos, eu chegava em casa, ela escutava minha voz, só faltava falar só faltava falar, te juro, quando tu pega uma galinha de uma macumba, ela fica penotizada ela parece que... tá assustada aí eu chego em casa, eu acredito muito em São Francisco de Assis, eu coloco o santo do lado dela, não dá três, quatro horas só falta ela tá me beijando pra você aí que passa pela macumba assim se beijando, meu irmão quando você faz o bem acredito em Deus e teve no final ela chegou um doente e sabe o que eu faço? eu levo no pet shop e mando o cara fazer uma eutanásia nela eu pago pra fazer, o cara falou pô, tu tá maluco? é só pegar, quebra o pescoço, corta eu falei, meu amigo, pô, não me fala isso, cara eu posso até comer, mas matar, não vou, aí vou lá e pago, quanto é que é, neste, dá uma eutanásia, não quero nem ver pô, porque eu não consigo, é o amor que eu tenho pelos animais, tá me entendendo? na minha casa já apareceu, sabe o que? bicho preguiça, eu moro numa área de preservação ambiental só pra ter noção, eu venho uns oito sagui todo dia um cara da feira me dá uma caixa de banana todo dia tem que colocar banana vem pré-á, à noite vem sarué vem tucano no morro da nova cinta no morro da nova cinta onde era a regnais exatamente, exatamente, uma área de preservação então eu tenho muito animal, cara imagina, tu tá ali na tua casa pô, tem um bicho preguiça que aparece ali, tu fala, caramba, que louco, dá nem ver esse bicho aí eu pego, porque eu tenho a manha cobra, já peguei várias solto no mato, eu não mato, cara pego elas, põe, porque a gente que tá invadido o habitat dela, né que nem eu vou, vou matar um tubarão ó, o tubarão comeu um cara, é perigoso, pô, perigoso é eu que fui pra casa dele você avançou, né é, exatamente, então quem gosta, gosta, tá me entendendo essas histórias, eu falei pro cara quem gosta, cuida, né dá e a galinha, levei a galinha pra casa de moto imagina o caminhão da bis e a galinha aqui os caras no semáforo naquele que tava é o picuru, ela não é o picuru é, só aventura, né, cara e fora uma outra que eu fiz agora pra Bali, né, que eu comprei um macaco de um cara que tava numa gaiola que foi esse que eu vi que eu te mandei, ó eu vi um macaco numa gaiola desse tamanho com uma corrente pô, passava todo dia só faltava chorar no Timor, no Timor no Idonésia, numa ilha aí peguei um cara peguei um cara que tava peguei um cara lá e mandei ele traduzir porque eu não sabia falar balinense aí eu falei por que que ele deixa o macaco sofrendo daquele jeito ele falou porque eles criam galinha e disse que quem cria galinha tem uma bactéria que aí tem macaco enjaulado não mata a galinha falei, pô, fala pra ele que o vizinho dele ali cria galinha e não tem macaco falei, enfim oferece 50 dólares pra ele porra, ele me vendeu com a gaiola e tudo peguei o macaco soltei ele hoje ele mora no hotel da onde que eu fiquei ficava solto caraca, bicho cara, naquele tempo eu falei pra que que tu deixou o bicho preso tu vai matar vai comer então mata agora vê ele sofrendo pô, foi numa gaiola que vai pôr um passarinho um macaco preso numa corrente falei, ô minha amiga entendeu, pô chorava vendo aquilo então quem gosta de animal pô, então é essa preocupação entendeu, toda hora tu vê animal tu se preocupa puta, tô comendo cachorro ali passando pra... tu vai dar um pedaço pra eles boda, meu quem gosta, gosta é assim, né é a nossa missão hoje, tá me entendendo é a missão que Deus colocou na minha vida é o que eu tenho feito saio com saco de ração na moto, no carro para gato sempre ajudando alguém cara você é um cara que também você é desapegado financeiramente ah, não já deu pra que eu trai isso em você já, né me chamaram agora recentemente o prefeito me chamou pra ser candidato a vereador já várias não quero falei, eu nasci pra andar no meio do... porra se ela me ver, eu ajudo eu faço live e vi com o morador de rua tô ali, eu sento na calçada ali, o cara na cadeira de roda ando descalço vou na padaria tomar um café com leite eu me sinto bem fazendo isso isso é o bem, cara os caras me ajudam eu ajudo também é uma maneira de eu retribuir tudo que Deus me deu simplicidade, irmão por isso que você é essa alma iluminada eu senti isso aqui a hora que você entrou eu agradeço senti a hora que você entrou ele é uma alma iluminada ele é, cara eu tava conversando com ele aqui eu já vi o cara desapegado a tudo eu fui ajudado eu vi e falo na minha live que daqui eu não vou levar nada, cara entendendo hoje minha riqueza é minha felicidade minha liberdade nada melhor que eu acordo pensando em fazer o bem será que hoje eu vou ajudar alguém atravessar uma rua uma criança um idoso um cachorro isso volta automaticamente eu tenho recebido tanta bença que não é financeiramente é em saúde eu tendo saúde eu ajudo as pessoas não quero dinheiro dinheiro é consequência vou fazer 64 entendeu? então interaço interaço pime o pote 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 é um exemplo né, cara os caras são atletas e tu sabe o que acontece? que hoje também o segredo é o alicerce família, meu chile, minha mulher tá me entendendo? é isso que você tem a mente leve dinheiro uma hora tu tem outra hora não tem é consequência, cara pô sabe, a gente não pode liga agradece todo dia agradece a Deus pra poder andar falar, abrir os olhos tá reclamando do que, né, cara? arrepia, velho ele tem uma o Picuruta tem uma mente leve, cara ele é um cara clean é um cara que ele tem uma luz muito forte é isso que é louco o prefeito veio falar pra mim por que tu não quer ser político? eu falei por que político não vai na feira ele falou por que não vai na feira? eu falei só vai de quatro em quatro anos eu vou na feira toda semana os caras gostam de conversar comigo sou um cara querido e se eu virar político tu não vai me ver mais na rua porque eu não vou conseguir fazer não vai perder tua essência vou perder minha essência eu não nasci pra ser político eu nasci pra ser surfista, cara essa é minha identidade ah, mas é uma maneira de tu ter uma estabilidade que estabilidade? com 63 anos de idade eu quero estabilidade de dinheiro financeiro dinheiro mais na minha conta é isso que é a minha estabilidade minha estabilidade é a minha saúde minha vida meus amigos pô, eu saí de Santos peguei um ônibus vem aqui convite porque o cara me ajuda por que eu não vou ajudar? eu tenho que retribuir as pessoas que me ajudam podia falar desculpa eu não vou vou sair de Santos pra ir aí isso que ele acorda cedo conto os podcasts os caras me chamam eu não vou nem em Santos, cara tô te falando tu não vai ver um podcast que eu fui de Santos tô vindo no seu porque pô eu retribuo pessoas que me ajudam fui lá no do Rio 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 a gente se ajuda no Alô e vambora é a vida né Betão e tá se sentindo bem aqui? energia tá boa? maravilhosa tu me encheu de sanduíche caramba pô mandei fazer sem carne pra você aí porra legal demais legal né Ricardinho? muito legal putz cara eu vinha no caminho assim que hoje seja um dia abençoado de mensagens legais que a gente já tava feliz ali mas aí recebe mensagens houve uma história com uma tua pô sabendo o Betão trazendo a história da Alphapet e pô a história do Jorge isso aí agradecer a gente quero até contar a história da Alphapet nova vamos lá vamos lá o pessoal tá falando que o sol tá um pouco baixo aqui tá subiu aí tá mas tá rolando tá ok só fala mais próximo tá bom beleza o Alphapet pós a pandemia a gente fez uma evolução muito grande no mercado né tanto que a gente tava até com falta de produto sabe faltava areia pra gato incrível falar né mas a Alphapet né com a família Kets é uma marca muito poderosa hoje no mercado pet né e a gente tava com um problema muito sério de falta de areia e a gente tem a Alphapet é uma mineradora a gente tem jazida própria a gente não compra dos outros pra vocês terem uma ideia nós temos várias jazidas documentadas licenciadas entendeu e dessa falta de produto faz fazem dois anos que que o Fernando e o Marcelo e o Sérgio Darcy junto né lógico comigo com a Dilson com o pessoal que trabalha ali com eles com os próprios vendedores né a gente pô pediu pra ele vamos investir o Fernando investiu 17 milhões em maquinário entendeu hoje a gente tem a máquina mais moderna do mercado de areia o Fernando tem um um propósito de transformar a a nossa empresa entendeu posso falar nossa porque a gente trabalha tudo junto né nós somos uma família ali é em ser a empresa mais moderna de areia do mundo até 2027 2026 entendeu se vocês virem a máquina que nós temos hoje antes a gente demorava 42 dias pra preparar tirar o minério preparar o minério pra chegar até na embalagem da né do produto da areia né hoje a gente coloca o minério de um lado 17 minutos depois tá pronto do outro essa embalagem nova esse daqui esse produto aqui é o gatíssimo né que todo mundo conhece porém o gatíssimo sempre foi um produto que foi da marca cats né então hoje a gente tá igualando o nome é então cats gatíssimo essa máquina que a gente tem a gente consegue fazer o produto com carvão ativado esse e sempre pediram pra gente uma gatíssimo sem perfume então esse é o primeiro produto gatíssimo sem perfume que é a cats gatíssimo o prêmio com carvão ativado é um superb de um produto lançamento aí já dá pra fazer merchan na gazeta amanhã já pode daqui a pouco eu tô lá ao vivo pode levar pode levar pra gazeta certeza é um produto que já tá chegando como a gatíssima é um produto muito forte no mercado até nesses grandes plays assim né a gente consegue cadastrar rápido no ponto de venda inclusive ricardinho parabéns você comprou já vai uma carga bonificada lá que eu fiquei é mesmo o cara te atende bem falando mal imbicado fugiram os heredores daqui não eu fui na feira o cara me fez comer uma farinha de mandioca ah é também imoral o negócio é a gente faz propaganda lá na gazeta o negócio arrebenta cara é o produto que o que eu acho mais adora adoro adoro a alfabeto tem mais ou menos umas 100 cat influencers né então pra algumas já chegou as meninas que não tiveram ainda a cats mandioca brigam ligam pra mim ai Beto que não chegou ainda calma meninas todas vão ter o produto é incrível cara é um produto fantástico sensacional as apresentadoras da 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 gazeta da gazeta a Regiane né ela fala cara eu nunca vi ela fala ao vivo ela fala meu eu nunca vi isso aqui é dá pra empanar cara e a cat's mandioca na realidade é o único produto realmente 100% mandioca porque o resto é é milho com mandioca tem mistura né é a nossa não é 100% mandioca o cat's mandioca o nosso produto de 1kg rende a mesma coisa que 2,5kg de um concorrente entendeu caramba caramba em termos de capacidade durabilidade hoje qual é o produto o produto prêmio super prêmio né pra um gato né pra um gato dura em torno de 20 30 40 dias né e a embalagem preta ali certo a que é a finíssima a que é a finíssima é o produto de bentonita né da nossa fábrica que é da Paraíba esse é o produto super prêmio maior durabilidade ó não todos todos produtos super prêmio cat's biod cat's finíssimo a cat's white e a própria cat's mandioca são produtos que tem a maior durabilidade né qual é a diferença de produto econômico pra um produto prêmio por exemplo um produto econômico dura de de 2 a 7 dias um produto prêmio dura em torno mais ou menos de 15 a 20 dias um super prêmio dura de 30 a 40 dias entendeu pra um gato o pessoal o pessoal tá pedindo pra você mostrar a embalagem porque tá dando reflexo ali o pessoal tá pedindo aqui no chat pega na mão assim e mostra aí baixa 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 aê mostra a embalagem tira minha cara feia tá bem melhor que a cara a embalagem ó isso aí bacana top top essa essa finíssima aqui cara ela tem uma absorção também que é fora do fora da curva é muito rápido tem uma que é com cheiro também que sai um cheiro gostoso é é uma prêmio perfumada mas eu acho que é legal o que você falou a diferença de durabilidade da econômica pra super prêmio é muito grande as vezes a gente lá na loja não não consegue explicar tão claramente que esse prazo tão distante ah não essa é melhor porque ela vai durar mais ela vai durar mais quanto ela segura melhor o cheiro sim vai segurar quanto os nossos produtos com perfume por exemplo nós temos uma tecnologia a Alphapet é uma empresa super de tecnologia né não é só uma mineradora mas os nossos produtos com perfume a gente compra um perfume encapsula esse perfume no produto então ele tem um um cheiro até um cheirinho fraco e quando entra em contato com a urina com o líquido com o líquido com o líquido com a urina do gato ou mesmo com água ele explode esse perfume entendeu nessa tecnologia as empresas você não conhece tem isso também não conheço porque se ele fica por fora também ele vai vazando né ele sai com na embalagem ele vai vazando se encapsula ele ele mantém ele não perde um produto se não for encapsulado é isso daqui 3 meses ele não tem mais perfume e quando que tá pronta a sede nova? Oi? quando que tá pronta a sede nova lá? a sede nova? não a gente tá terminando o Fernando não para de de criar coisa né então agora nós estamos ampliando o escritório estamos puta a gente teve que ampliar toda a fábrica por causa desse maquinário novo que que entrou né hoje a gente não tem mais nada de produto que nem a gente tava falando pra vocês que a gente demorava 42 dias pra fazer um produto 49 hoje não tem mais nada agora é tudo nessa máquina a pandemia lá que você falou era uma questão de secagem porque não foram só vocês não não faltou a dele mesmo o mercado pet em cresceu dobrou em torno da pandemia né porque o que aconteceu as pessoas que ficaram sozinhas elas acabaram adotando um gatinho adotando um cachorrinho entendeu tem numa companhia e com isso fez o mercado crescer explodir né é teve lugares aí que eu escutei falar que que ONGs que que doavam animais que chegaram a zerar de animais entendeu sabe foi uma coisa fantástica isso pegando esse teu gancho também né então o mercado deu aquela guinada qual é a impressão de vocês hoje do atual momento o que acontece é o seguinte né hoje o mercado ele deu uma certa retraída talvez não só no mercado pet né eu digo economicamente eu tenho outros amigos de outros mercados que também reclamam a mesma coisa né o mercado deu um passinho pra trás entendeu mas a gente entende tanto isso que a gente que a gente investe a gente às vezes dá um passo pra trás pra dar dois pra frente entendeu e a gente acredita muito no mercado pet e acredita muito que esse mercado vai guinar de novo sabe é tá aí eu sou um cara que nasceu no mercado igual o Gil né meu pai era do mercado pet também como o Gil o Ricardinho também é filho do Gil né que seu nome é Gil também né é Gil também é Gil filho é e e o meu nome é Orley né não é nem Roberto é Orley e Roberto né por causa do meu pai que era doutor Orley e aí é eu nunca vi assim o mercado pet andar pra trás sim estabilizar desacelerar né então ele tá dando ele tá andando de lado agora vamos dizer assim não o cara sabe o que eu acho ele vai voltar vai crescer eu acho que ele voltou ao normal minha opinião assim eu acho que o mercado pet tava aqui não diminuiu o número de pênis de gatos não diminuiu não diminuiu eu acho que ele tava aqui ele deu realmente um upgrade um puta up e aí ele voltou ele desceu um pouquinho e voltou quase ao normal então a galera falou pô retraiu não retraiu eu acho que na pandemia ele que foi ele saiu da curva ele saiu muito da curva né tá crescendo o mercado pet tá ele vem aqui e tá crescendo mas eu acho que vai se destacar agora as empresas que estão se profissionalizando vocês que estão em grandes feiras investindo em atleta investindo em marketing opa vocês vão sair na frente tecnologia vai sair na frente se você por exemplo no programa domingo legal do Portioli vocês estavam lá no Portioli a gente faz propaganda Kátia Fonseca saiu esse final de semana no próximo final de semana vocês podem assistir vai estar lá a família Kets com o Sérgio Portioli fizeram na Band já fizemos na Kátia Fonseca toda semana lá comigo nossa já fizemos a gente faz toda semana no programa mulheres Sérgio Malandro o Sérgio Malandro o Picuru o Ternas Trabalho nós estamos tentando fechar com outros aí mas vocês viram como vocês se saíram os outros estão falando assim ó é uma coisa diferenciada eles saíram do padrão eles saíram da curva exatamente e a empresa que não fizer isso cara eu vou te falar ela vai ficar pra trás sim porque meu hoje não é eu vou falar da minha impressão então é bom como lojista como lojista sobre o produto antigamente alguns anos atrás a minha impressão é uma marca de produto barato assim só que aí vocês viram lançando produto trazendo mix investindo em marca que eu fazia atrás isso vai dando uma credibilidade até pro produto econômico você bate o olho você já vê diferença entre o econômico de vocês e o econômico de uma outra marca claro lógico é muito diferente subiu o nível são produtos totalmente diferentes o produto vamos supor que o produto ainda fosse semelhante mesmo assim o brand a marca o investimento que vocês vêm fazendo nisso leva o negócio pra um outro patamar é só o nível do produto e a gente tinha sei lá 10 anos atrás eu vou fazer 18 anos na Alphapet mas há 10 anos atrás talvez um pouco mais a gente tem várias marcas não é só a família caquete tem várias outras marcas tem mestre Vial tem do Cat nossa se começar a falar nós vamos longe e que a gente parou e sentou e olhando para os nossos concorrentes falando até do nosso concorrente mais próximo a gente a gente olhou e falou se pode ser uma família com um nome só por que nós estamos também indo para todas as marcas vamos centralizar e centralizamos na família Kets porque o Kets o Kets azulzinho tradicional já era sei lá 40, 50% da nossa venda hoje pra vocês terem uma ideia o produto que vende muito é agatíssimo tá quase ali vocês jogaram a força tudo no sim é a marca Kets indo em todos os produtos todo lugar que você vai hoje você vê você tá no SBT tá quieto você tá numa gazeta tá quieto você tá na Petsalp tá quieto você vai na APAS e nas lojas que é onde realmente o custo tanto na pequena loja na média na grande em mercados entendeu a gente trabalha a gente a gente se preocupa muito aí com o lojista em ter um preço competitivo entre todos a gente controla esse preço o Cardinho sabe disso daí a gente fica muito em cima aí pra que todo mundo a gente pensa na política ganha-ganha-ganha entendeu Alphapet talvez seja uma das empresas mais sérias nesse mercado aí com isso daí nós temos uma política comercial né é poxa meu se a gente começar a falar aqui nós vamos longe Alberto quantos tipos de areia tem a empresa tem mais de 30 tipos mais de 30 tipos caraca é um leque né e estão sempre inventando não é isso que eu estou falando o legal deles é que eles não param não acomodam né cara não acomoda inclusive você aí que está nos assistindo é o seguinte você sabe que toda segunda quarta e sexta a gente tem conteúdo agora segunda-feira meio-dia a gente tem o Salapet o que é o Salapet é um podcast menor uma entrevista ali de 20 a 30 minutos que a gente conversa com profissionais do mercado pet segunda-feira agora vai ter a Simone da Mata que ela é de Barueri ela é uma protetora de Barueri candidata vereadora de Barueri e ela veio trazer aqui para a gente alguns problemas é um podcast está gravado vai para o ar segunda-feira quarta-feira sempre ao vivo ao vivas nós vamos trazer os nossos parceiros o Ricardinho vai estar aqui quando puder também nós vamos entrevistar a galera para interagir com vocês e na sexta-feira meio-dia de novo outro conteúdo do mercado pet então vocês vão ter três conteúdos aí semanais e o de segunda e quarta perdão de segunda e sexta são patrocinados pela galera aqui então tem a Alphapet tem a Procanine tem a MacPet tem PetClean todos eles estão com a gente nos conteúdos de segunda e sexta-feira NFPet também Neuzir está mandando um abraço para a gente aqui mandou um abraço para você Neuzir família aqui Neuzir Neuzir usamos aqui olha o comedouro aqui está com amendoim Neuzir não porra já não é comedouro comedouro olha isso tem ração para a gente tem um domingo do comedouro comedouro dos caras é top demais diferenciado muito legal então é isso empresas que estão saindo na frente fazendo alguma coisa diferente a Cat se adotou uma estratégia muito diferente vocês foram muito inteligentes no que vocês fizeram a gente sempre pensa em inovar entendeu como a gente estava falando agora o nosso nosso objetivo mesmo é patrocinar o esporte não é patrocínio é um apoio é um apoio para que a gente consiga gerar novos campeões isso para a gente é muito gratificante sabe falasse um dia tem aquele atleta a gente ajudou aquele atleta ele está ali mesmo que ele não tenha a nossa marca que na prancha das meninas a gente coloca o hashtag eu quero é cat sabe mesmo que não tenha amanhã mas a gente sabe que plantou a semente que a gente ajudou deu uma força ali ajudou no pontapé inicial que é muito importante é que nem a gente falou isso retorna isso de alguma forma retorna é muito legal é gratificante e quantas empresas não acabou quebrando durante a pandemia nossa senhora muitas o mercado pet foi ao contrário o mercado pet cresceu a gente foi bem suado porque o mercado pet foi um dos mercados que ficou aberto no meio da pandemia eu vou falar para você a pandemia foi horrível uma tragédia eu perdi meu pai com covid em santos na santa casa entendeu foi uma tragédia mas foi um ano que eu trabalhei a gente no mercado pet a gente vinha gravar eu e o Jorge a gente vinha escondido no estúdio de máscara de máscara gravando fui para o Rio de Janeiro apresentar os o programa do Serginho os drive-ins do Sérgio Malandro o drive-in o o Serginho o stand-up o Serginho fez o stand-up na Barra da Tijuca aberto aberto na Barra da Tijuca eu apresentando lá o stand-up lembra que lembra não tinha aquele cinema que os caras ficavam no carro como chamavam o Chris Drive-in o Drive-in o Serginho fez o stand-up num drive num drive num drive lotado quatro sessões por noite a Cat se patrocinou a Cat se patrocinou um baita telão lá na Barra a gente não parou né Betão não não se o Serginho estiver vendo obrigado Serginho o filho dele mandou mensagem hoje pra mim aqui tem que ir lá no papagaio falante lá do Serginho o Serginho filho e o Serginho pai são pessoas também sensacionais também puta legal e a gente foi beneficiado com isso né cara o mercado pet ele deu uma então é assim né cara a gente foi abençoado a gente tem que abençoar não tem jeito cara papai do céu tá ajudando a gente a gente também tem que retribuir tem que retribuir é o ganha ganha fala aí ô Baiano ô Renê vocês querem? vamos trocar agora vamos deixar o Baiano falar que ele quer mostrar o cabelo da roda dele não fica aí fica aí eu deixo a gente vai sair agora eu fico ruta vem o Baiano e o Tom Quero ali do Paraguai daqui a pouco vocês voltam volta pra encerrar volta só pra encerrar mas dá licença aí vem mostrando teu cabelo novo aqui ó põe na aberta aí olha o seu risinho dele cuidado só com as câmeras agora vai entrar o modelo agora galera agora vai estar o Didi agora vai estar o Didi Mocó Didi Mocó faz isso comigo não é um prazer estar aqui vai bicho senta logo porra filha da puta não é que ele acertou mesmo cara não é que ele acertou mesmo ô Betão pega a refri aí pega uma cerveja eu confundi não é repórter vesgo desculpa não tudo bem imagina onde você viu isso não desculpa é diferente dos olhos atraentes um atrai o outro um atrai o outro você é um filho da puta mesmo né não vou deixar ele falar besteira não não vou deixar ele falar besteira não aqui são duas lendas aí você que pode falar e aí os caras tem de bem rapaz eu tô me sentindo até assim sem jeito porque saiu os caras aí os caras são bons hein isso isso vocês também são bons eu quero dar pelo menos boa noite uma coisa pra você puxa pra cá puxa aí oi com carinho oi tudo bem esse é o microfone do Isla ali segura com o carrinho viu do Isla é o Isla é o ex da minha ex é o Jorge Itadeu é o Jorge Itadeu da filmagem o Itadeu está doido é o cara da novela tá bom tá bom Jorge é um prazer estar aqui muito obrigado pelo convite estreamos a mesa no primeiro podcast verdade é um prazer estrear a mesa nova vocês são parabéns mesa linda chave de ouro né quando fica velha você dá pra mim né não dou nada pra você não não a mesa agradecer também Jorge obrigado ricardinho também gente boa parceira nossa né parceiro aí de trabalhar com o nosso produto parceiro com um amigo né você tá na nossa feira também você tá na nossa feira lá também gente boa pra caramba só agradecer mesmo gratidão aí a bonificação da gatíssima nova você pede pra ele é com você compra comigo bonificação o ricardinho o que que ele fez no cabelo eu não reconhecia ele ele chegou ele tá bonitinho né o cara é banha de pata banha de pata gente eu vou falar uma coisa pra vocês você tá passando joca a minha mulher a minha mulher tá com ciúme vocês não tem noção ela tá quase colocando um chip em mim tá foda eu já era bonito agora eu sou necessário na verdade eu me tornei necessário ele tá um verdadeiro gatíssimo eu sou um gatíssimo eu sou um gatíssimo o que que foi caveira não é caveira fio dental na piscina não é cara não é foi dessa história aí que surgiu o apelido do baiano foi de uma história da minha vasectomia que eu fui obrigado puta merda ele vai falar mesmo ó o corte ó o corte vamos lá a história da vasectomia eu vou ser obrigado a contar a história da minha vasectomia aliás eu até tira daqui pra te fazer um corte eu super indico pra vocês eu perguntei pra ele eu falei pô você pai de novo você já fez vasectomia baiano aí ele não já fiz já fiz mas o que que doeu mais a vasectomia ou o cabelo o novo talento que você fez aí aí ele a vasectomia com certeza isso aqui não dói nada eu falei ih rapaz tô ferrando na verdade o que doeu na vasectomia foi a zoação que a galera zoou demais e eu tive uma semana de recuperação na semana seguinte me convidaram pra uma pescaria e eu esqueci que eu tinha vasectomizado e aí eu tava com a bolsa você tá com um saco desse tamanho pode falar isso brutal na verdade eu vou te contar a história na verdade é assim eu sou um perigo inclusive eu sou um perigo me perdoe me perdoe minha esposa minha esposa em um ano ela ficou grávida quatro vezes puta que pariu tudo bem três saiu daqui o gato entrou com ele mas hoje o René Júnior tá aí tá com 20 anos graças a Deus um beijo meu filho um beijo pra Raíssa também pra ela não ficar com ciúmes você também a sua filha também chama Raíssa a minha esposa é minha esposa desculpa é porque a idade é foda eu vejo como o cavalo velho tem cabelo mas a idade não e daí a minha esposa falou você precisa fazer essa cirurgia e a gente foi lá fez o planejamento familiar e tal eu indico pra vocês vocês estão aí doido pra fazer gente sejam homens e aí eu fui no dia da cirurgia minha esposa me acompanhou e entrei na sala preparou tudo quando eu olhei era uma tiazinha cara uma idosa uma senhora e quando ela olhou pra mim o filho dele quando ela olhou pra mim os bichinhos fez assim entrou pra dentro cara o negócio foi pra dentro dos ovos e os ovos entrou dentro e colheu tudo então pra dentro falei doutor não vai rolar e aí ele falou se você não relaxar não tem como eu te operar e agora peraí que eu vou resolver esse negócio é a tiazinha aí ele chamou uma moça morrendo de vergonha já e aí a moça veio você tá com problema eu preciso de ajuda me ajuda senão como é que eu vou fazer tudo de novo e daí essa moça começou passar as unhas assim ela foi passando a unha e eu fui relaxando ela foi fazendo uma massagem ela foi não passando a unha assim embaixo assim quanto aquele arrepio na região do meio sabe e aí ela foi passando a mão e eu fui relaxando e relaxando daqui a pouco só um minutinho a Sandra mandou um beijo um beijo amor se eu tiver mentindo você pode falar aí e aí quando ela eu tava super relaxada ela pegou a mão no cinto moço o senhor é da Bahia eu falei porque é moço parece dois cocos pois é moço eu sou da Bahia agora dá pra operar doutor eu falei nossa 10 minutos cada hora ela falou você tá com dois cocos mas não tô vendo coqueiro é porque eu tava lá pra operar o coco não o coqueiro eu tava lá pra operar o coco não o coqueiro e aí quando o cara abriu foi lá da anestesia tudo lindo maravilhoso quando ele abriu que ele puxou o fio parecia aquele fio de 6 polegadas puta o Is lá pra aquela porta lá tá lá o alicate ele trouxe é sério tem lá dentro da caixa de papelão o bisturi o bisturi não vai conseguir cortar o bisturi não vai conseguir cortar isso aqui como é que faz como é que faz não doutor eu acho achou eu acho que eu tenho um alicate de corte no carro foi esse não é esse não é desse tamanho mas era de corte era de corte e aí na hora que ele meteu num cabo estourou cauterizou foi aquele fumaceiro negaçado escureceu tudo era ele o Pablo Marçal fazendo 7 pontos em cada ovo cada coco cada coco não pode falar ovo desculpa é o que eu tô pensando na páscoa inclusive pode quebrar né e aí eu tenho que mandar arrumar e tal então ele costurou graças a Deus tô vazio economizado tá bonitinho fugiu foi daí quer ver tá bonitinho lindo agora fala pra mim como é que você não compra de um cara desse ele fala de areia ele só conta essas histórias aí no final ele pega e fala assim mas tá chegando um caminhão aí em Guarulhos amanhã você recebe né eu vou falar o que é porque as vezes descarrega as vezes ele compra e as vezes eu tenho que vender olha lá estão falando aqui que é live só pra maiores de 18 anos inclusive eu super indico vou dar o telefone pra vocês do doutor Rola que é o nome do médico porra velho é o nome do mas é o nome do médico é o doutor é o nome do médico é mesmo é sério é sério eu te dou o telefone não é sacanagem ironicamente é o nome do médico não repete por favor é o nome do médico cai a live cai a live não cai não cai não cai não mas é o nome do médico vou fazer o que não posso mentir gente eu fiz um juramento bonito foi ele rapaz numa pescaria acorda esse homem ele tinha feito esse negócio aí fiozinho deital segurando segurando o bicho assim pra você ver o tamanho dos poucos era uma bolsa escrotal gigante cara na verdade o Betão falou que foi nojenta era só não ter olhado olhou porque despertou curiosidade tipo aquele olhar assim ele falou assim gente que homem e gente assim ó a recuperação é muito rápida sete dias eu fui pra Sabino pescar com a equipe Alphapet foi mesmo verdade eles me convidaram foi uma satisfação imensa e foi dali que começou a nossa parceria muito lindo tomou coragem essa história me inspirou a fazer você não sabe o quanto não dói não dói pode fazer vocês dois que estão querendo o legal é que o casal o legal é que o casal quer vasectomizar o legal é isso o casal quer vasectomizar esse é o Bahia você vende as vezes o Ricardinho compra as vezes o Ricardinho quem compra é o Igor na verdade o Ricardinho não compra nada quem compra é o Igor e as vezes o Gil Baiano que adora ser chamada de Baiano adora adora deixa eu fazer uma pergunta séria pra vocês se é que dá pra fazer vamos lá como é que tá pra vocês são representantes da família Cats depois de toda essa estratégia que foi que foi bolada toda essa estratégia de marketing que a empresa tá investindo as propagandas grandes feiras como é que tá sendo a recepção de vocês quando vocês chegam na loja mudou? sim mudou mudou muito né Jorge hoje a gente vai atender um distribuidor por exemplo uma loja uma rede de loja o cliente ele fala meu vi vocês no SBT vi vocês na Gazeta vi vocês lá na Band pô que legal que vocês estão fazendo beneficiando as pessoas que ajudam os animais então isso repercute muito bem pra gente muito bom isso nos traz resultado graças a Deus tá sendo muito bom a gente já tendo sucesso com tudo isso que vem acontecendo que é esse investimento que a fábrica não é barato vem fazendo e vem repercutindo só coisas boas pra gente mas já chega na loja diferente quando você chega com a gama de produto porque hoje nós temos produtos pra todos os gatos todos os bolsos todos os tipos de minério e todas as granulometrias o like aberto então a gente tem pra todo tipo de animal pra todo tipo de gato qualquer ocasião todo tipo de produto então assim a Alphapet hoje eu acredito que é a única empresa completa em todos os tipos de minério madeira faiácula de mandioca granulado de cereais diatomita diatomita bentonita smectita então pra todos os bolsos todos os gatos e todos os gostos chique o negócio é chique e agora com esse lançamento da Cats Gatissima um prêmio sem perfume é um produto que vinha como o Beton disse já vinha os caras estavam pedindo muita gente tem um felino e ele tem alergia ele tem alergia ao perfume tem muito consumidor que ele tem alergia ele falou adoro o produto mas o cheiro faz bem meu gato ama lança sem perfume sem perfume e veio a Cats Gatissima pra acrescentar a nossa família Cats que só vem esse produto é maravilhoso quem usa esse produto não troca eu tive uma experiência uns 20 dias atrás lá no meu condomínio to longe desculpa to longe não no meu condomínio eu tava fui lá pegar uma correspondência fui pro elevador de repente veio uma moça carregando um saco de uma empresa que ela comprou pelo e-commerce beleza aí eu falei é areia de gato né ela falou é eu tenho sete gatos falei pô que legal trabalho numa empresa assim Alphapet também líder de mercado tal não sei o que posso te deixar duas amostras e deixei a gatíssimo com perfume e deixei a finíssimo Ricardo como você tinha tinha falado da finíssimo né que é uma bentonita e uma esmectita uma da nossa fábrica lá da Paraíba e a outra aqui do Gilmirim e aí passou uns 15 dias ela mandou um zap falou olha amei o produto já coloquei na recompra programada lá do e-commerce eu falei qual que você gostou mais da preta ou da laranja ela falou meu a laranja custo e benefício impressionante a gatíssima que legal ela falou já trocou agora tá comprando nosso produto eu entrei olhei o apartamento quando ela abriu a porta a parede dela que é o espelho por exemplo assim era só arraigador de gato coisa mais linda cara coisa mais linda assim então virou um consumidor então quem conhece o nosso produto gatíssimo quem conhece nossos produtos da família cats com certeza vai ter um produto que vai se encaixar com o felino dele ou vai ser a madeira ou vai ser a mandioca ou vai ser a biodé sempre tem um granulado e a biodé é sensacional sensacional aproveitando o gancho que o Caveira falou da gatíssimo eu já tive casos de clientes falar que adora adorava a gatíssimo pelo fato da granulometria do produto ser fino e tem gatos que por exemplo uma cat ela é de uma granulometria de grossa para média e tem gato que tem a sensibilidade nas patas então ela prefere um produto mais fino porém a gatíssima era perfumada e tem gato que não gosta agora não tem como nós temos o produto fino premium sem perfume mas ela é a mesma matéria prima da cat azul tradicional exato ela é uma argila esmectita e a granulometria extra fina exato entendeu porque quanto melhor o seu granulado maior a sua absorção né então esse produto ele tem uma ótima absorção muito legal é um orçamento hoje nós estamos com a apresentação cinco de quatro quilos de cardinho mas nós vamos ter de doze quilos no futuro né Betão vamos ter de doze quilos no futuro tá hoje como o Beto falou a nossa máquina lá tem uma capacidade imensa de produção né o produto sai mais seco do que antes com muito mais rapidez hoje então a gente ficava quarenta e nove dias para secar o produto e saia com uma porcentagem vai pequena de secagem tinha que ficar secando no tempo hoje não hoje a sai muito mais seca muito mais rápida legal até uma coisa né quem vê o produto na bandeja ali às vezes acha que é uma areia comum ali achou uma areia que vai retirando não tem um tudo um processo de tratamento de tecnologia de estudo para chegar nesse aqui inclusive Ricardo aproveitando nós tivemos algumas situações de algum de alguns consumidores final que quando abriu a embalagem da nova fórmula da Gatissimo porque nós incluímos o carvão ativado não só na sem perfume mas também na perfumada né e tivemos algumas situações no saque que o produto estava com problema que o produto estava com sujeira e aí a gente começou a fazer vídeos explicando o motivo do carvão ativado né então gente não é problema no produto é o carvão ativado para melhorar no desempenho na 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 eliminar o odor na na eliminação do odor na 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 retenção do odor ali na retenção do odor exatamente na ativação do produto explicando da lama o jeito o jeito a palavra ajudou na ativação do produto lembrei hype city a gente fez aquele sabe o que foi mais engraçado ele estava ali só decorando decorando agora está saindo tudo certinho né o cara é bom deixou né gente eu já fiz até casamento na praia eu não vou falar vender areia certo você sabe que o baiano o apelido ele carinhosamente na fábrica agora é o nosso menudo né cabeludão ó nem tanto nem tanto calma gente você sabe vou te contar uma história vou te contar uma história pode mandar uma vez nós viemos de uma feira e eu tinha um Renault Clio né quatro portas tal não sei o que rapaz aí estava num frio bicho chuviscando aí eu com o vidro aberto né e ele fazendo assim ô caveira tá um frio né aí eu fui fechei o vidro aí falou agora sim melhorou aí eu fui abaixei o vidro de novo né eu fui caveira mas o vidro abriu rapaz tá quebrado esse vidro aí não sobe agora fala pra mim a história do baiano já foi aqui contada né e a história do caveira não eu não tenho história não como não tem já sabemos a história do por que baiano conta vou te contar uma história então eu e o baiano nós combinamos de lá no picuruta lá pra gente poder surfar o baiano vai com o cabelo dele e eu já vou com o meu corpo de atleta é tô vendo a gente vai vai levar um um logboard pra você surfar tem que ser tamanho gigante não isso aí é minúsculo mas eu não rola aí rola aí não eu não tenho história não então foi essa história aí o baiano foi a gente ainda vai arrancar o porquê desse caveirinho ah eu era magrinho é verdade é verdade tá uma coisa que ninguém nunca perguntou por que caveira porque eu era magrinho né não mas como surgiu o nome caveira era cracolândia você vendia cristal como surgiu o nome caveira fala aí pra nós eu contei da última vez eu trabalhei na cristal passava fome é contei agora ele fez o martelo do toro agora não foi na agrodog é o meu apelido caveira foi na agrodog exatamente olha esse martelo do toro então eu queria que você você achou banhando ali no toro eu achei bom então vamos lá a marreta tá muito grande pelo tamanho do cabo o cara não desenha legal não mas por que uma marreta porque toda tatuagem tem que significar alguma coisa aqui é o caveira eu não gosto dessas coisas o caveira sou eu a gente não gosta dessas coisas né Betão não aqui é o caveira que sou eu né e o significado da marreta do toro é força e tem que ser digno pra carregar a marreta do toro né então não é qualquer um eu me considero uma pessoa digna pra poder carregar uma marreta do toro com o meu apelido caveira parabéns 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 ficou muito bom muito bom bom demais cara eu gostaria também de agradecer aí nossos parceiros né nossos clientes como o Gil também aí os lojistas, os distribuidores né nossos representantes que distribuidores que que vendem nosso produto oferecem nosso produto dia a dia é muito importante que compram também a nossa ideia compra é a qualidade do produto né porque um vendedor que não compra a a ideia do produto não compra o produto ele não consegue vender então só agradecer esse pessoal nossos distribuidores nossos lojistas todos o pessoal balconista né todo mundo é aquele todo mundo que faz parte do processo porque tem um motorista também que vai lá entregar tem o funcionário o atendente do Gil que vai lá para poder colocar no carro com carinho para ele estourar então essas pessoas são muito importantes tem o cara que opera a máquina tem a senhora que faz o café o cara que joga a matéria-prima na máquina porque é como você disse não é tão simples não é tão simples chegar nesse ponto já essa qualidade deixa eu te pegar o gancho pode falar eu falei esses dias tava falando com o Rodrigo não lembro com quem foi cara o produto chega limpo na loja é isso mesmo o Rodrigão gente boa meu cliente viu Caveira não cresce mas eu acho que eu não sei se foi com ele também com o meu time o Rodrigão jogou um abraço ao Rodrigo o produto chega limpinho para a gente poder vender lá é é a de 12 é porque hoje Gil na verdade assim são vários maquinários nós temos a máquina para enfardar todo o pallet ele vai enfarde enrola bonitinho então o produto chega limpo para você é um capricho de quem está descarregando lá também tem muita elogio desse cara lá que está descarregando a questão é igual o Beto estava mencionando anteriormente aqui sobre o produto barato produto prêmio produto super prêmio né então desde o nosso produto barato até o super prêmio a gente procura fazer com excelência né o barato não rasga a embalagem o barato não solta a tinta o barato ele é só barato mas ele é qualidade selo Alphapet isso mesmo e isso é importantíssimo a gente frisar porque quando você chega com um produto barato no distribuidor ou na loja o cara mas é barato igual os outros não o nosso é diferente o nosso é fabricado pela Alphapet é diferente o produto não de fato é de fato é isso a tecnologia que nós temos desde o início da produção até no término da entrega vem a grande diferença a gente por exemplo a gente não trabalha com chapa os entregadores são funcionários da empresa ele monta a pilha do jeito que o cliente quer do jeito que o lojista quer no caminhão é então isso a gente não tem problema é porque nós somos de São Paulo né então por isso que a gente está falando colocando essa situação nós somos de São Paulo o Rodrigo Franco está aqui está aí está aqui desde do começo da fabricação o término do último pardo a gente procura fazer com excelência com qualidade para deixar todo mundo satisfeito cliente satisfeito a empresa inteira compra uma vez e compra assim deixa eu fazer uma pergunta aqui o Neuzir da NF Pet que faz os comedolos Portão é uma grande empresa o Ricardo conhece os caras também estão na Cobase são o vendedor número um de Portão na Cobase ele fez uma pergunta aqui ele queria saber se vocês tem mais ou menos a porcentagem que aumentou a venda depois que vocês começaram a fazer o marketing na TV aí o Betão pode responder melhor o Betão pode responder você já vem responder aqui Betão só para ele ter uma ideia é difícil mensurar porque a gente investe no marketing não pensando no que a gente está crescendo mas em em trabalhar consolidar a marca entendeu consolidar a marca consolidar a marca então o nosso marketing é esse a gente não está preocupado se está aumentando a venda não a gente está preocupado em consolidar a marca que é muito bom entendi mas ajuda aumenta consequentemente vai aumentar é que não é tão mensurável não dá para mensurar mas é é o que eu sempre falo para você você está hoje numa marca está numa TV é consolidar o nome é o que o pessoal vai para uma Pet South America vocês tem os clientes que já conhecem os produtos de vocês mas vocês estão lá a Copa do Mundo a Pet South America hoje a Nuremberg é Copa do Mundo dos Pet então vocês estão marcando presença ali pô a Alphapet está ali tem que estar eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo eu fui atender um lojista e aí eu cheguei comecei a conversar com ele e falei assim pô eu vi a propaganda de vocês lá na gazeta as mulheres não é isso? é, é as mulheres as mulheres eu vi lá é, brigou as mulheres aí eu pô, que legal não sei o que ele falou meu quer conhecer aquele produto da embalagem preta falou bem assim o geninho você conhece o José o geninho ele pegou e hoje ele compra o pacote de 8 quilos da Finíssimo tem cliente que fidelizou com esse produto ele tem gatíssimo também que já tá fidelizado mas ele viu a propaganda da TV e fidelizou é, porque cara vamos falar assim quanto mais você comunica mais gente você atinge mais você vai vender e bem comunicado principalmente não comunicar só com volume comunicar com qualidade inclusive hoje eu acredito que tem clientes hoje da Alfa que não sabe da gama de produto que a Alfa Teste tem então o Jorjão faz várias divulgações aí no SBT então a gente tá divulgando Família Cats toda vez a gente tá lançando um produto assim a gente tá sempre lançando se você parar você fica no tempo igual você estava conversando anteriormente exatamente então a gente tá sempre lançando o produto e está sempre vendendo o que não vendeu esse mês aqui ele vai vender do outro é sempre assim então e vocês tem um cara no time não é puxando sardinha não eu ia falar agora do Betão a gente compra a ideia dele ele tem as ideias da maneira que o vendedor também do distribuidor compra a nossa nossa ideia a gente compra a ideia dele e a gente põe em prática porque o Betão eu já saí com ele de carro e já entrei em pet shop com ele e ele olhar pra ti e ela fala porra não tem que isso aqui e já ligar pra vendedora e vocês já atenderem e ligam contigo foi o Beto me ligou ligou eu falei porra olha eu me espantei eu falei mano a conexão é muito rápido e eu fui no mesmo dia no mesmo dia eu falei a conexão foi muito rápido é legal a questão é assim Jorge é porque o Beto ele cobra bastante e ele cobrando ele nos ajuda e eu precisa né não é puxar no saco eu não sou de puxar saco ele sabe muito bem disso se eu tiver que só o seu eu vou falar se eu tiver que eu tenho você só puxa o seu eu tenho a dúvida solta eu falo mesmo nem o meu eu puxo direito porque as vezes é grande não dá pra puxar então eu costumo dizer o seguinte se o mercado tivesse 5 gerentes igual o Beto o mercado pet não tinha tanto problema como tem porque assim nós somos uma família se o Caveira tem problema comigo Beto está acontecendo isso e isso se a gente não resolver ele entra no meio é isso mesmo e é melhor não entrar porque ele é ela é meio doido é meio doido é o Beto louco é o Beto louco a gente prefere que ele não entra é o Beto louco é o Beto louco é o Beto louco é o Beto louco é uma história depois do Beto louco mas tudo que ele fala tudo que ele fala tudo que ele nos ensina é pro nosso bem as vezes briga as vezes tem coisa que é desnecessária a gente chama ele no PV depois porra mano você fez isso e isso e isso ah ah desculpa e a gente resolve se tem uma família uma família eu acho que é por isso que dá uma liga todo ser verdadeiro por isso que dá liga dá tão certo inclusive mandar um abraço o que o Ricardinho perguntou qual o segredo qual o segredo da união para manter um time desse é ser verdadeiro pode ser assim vou até cortar o baiano um pouco a gente trabalha por amor porque gosta por necessidade todo mundo quer ganhar dinheiro mas tem que fazer o que você gosta quando você faz o que você gosta você ganha o dinheiro certo a gente se respeita a gente se tem um problema fala se não resolve o Beto entra no meio resolve resolve e acabou e a família a família a Alphapet é muito unida ninguém cresce o olho nada de ninguém entendeu eu não quero saber se ele está vendendo mais que eu que eu estou vendo mais que ele não é isso o importante é nós estamos plantando para poder colher no futuro é isso chegou e a gente trabalha todos os dias para poder colher chegou um de Ferrari um de Camaro os caras aqui aqui uma Ferrari vermelha um Camaro uma Lamborghini os caras chegaram o dinheiro mentira a Picuru não me deixa sintonia mas é o que o Picuru estava o dinheiro é consequência vocês são trabalhadores pra caramba vocês são trabalhadores vocês são merecedores o pessoal fala bem de vocês você tem amor por aquilo que você faz vender sair pra vender não é fácil mas você fazer o que você gosta ter amor acreditar no produto fazer um baiano trabalhar isso é quantos anos vocês tem de rua eu de rua eu tenho 28 anos 28? no pet é no pet eu tenho 23 28 anos tem quantos anos 48 caralho parece que tacaram fogo e apagaram com o pano caralho agora que eu estou com 32 vocês falam que o Picuru tem 65 que ele está novo olha a diferença caralho olha lá papai noel imagina se ele não praticasse você parece que tacaram fogo e batendo com o pano o bicho dá só o couro velho só o risco e o cheiro você vem falar que eu tô velho na Alphapet o Beto entrou em dezembro e me chamou para começar a trabalhar com ele em janeiro do ano seguinte vou fazer 18 anos 18 anos deixa eu contar uma história rapidão agora eu vou contar uma história com o Betão conta ele ligou pô Jorjão beleza isso foi antes da pandemia vamos lá conhecer a Alphapet granulado eu falei beleza peguei o uninho pã fui até a casa do Betão né deixamos lá e entramos na Amarok né acho que foi a Ferrari não sei não Amarok e Velopato aí a gente foi o Betão dirigindo bem calmo tranquilo demais tranquilo ele dava aquelas viradas assim a Ana Lover tá ligado vai bater na via o som rolando e vambora vambora beleza chegamos lá conheci a fábrica conhecer tudo tal o que nós vamos comer o que o Betão come lanche o X salada o X bacon vamos aí não precisa nem parar nada aí mano meti aquele X bacon mirado pra dentro aí beleza aí carregou o carro carregou o Amarok e eu dentro do carro eu falava filha da como é que vai caber isso no meu Uno velho eu falava ele tá botando o Amarok velho eu tô de Uno velho eu falei como é que eu vou botar isso no meu Uno né já desesperado né beleza e pau na volta ele tava atrasado eu não sei o que ele tinha que fazer se era alguma coisa com o seu com o seu soco a sua esposa um compromisso mano ele pegou milhão a milhão tava bom mano ele pegou aquela Amarok ele pensou e aquele lanche começou e eu falava mano é a primeira vez que eu tô conhecendo o Betão eu não posso fazer isso eu não vou vomitar nesse grau eu não vou vomitar eu sei que daqui a pouco eu falei você lembra isso? Betão para para abriu a porta na veia beleza beleza aí cheguei na casa dele não foi nada mano juro por Deus saiu assim o Uno o Uno vem assim assim não porque a frente rebaixou rebaixou cara não ele fez isso eu vim lá na casa dele até a moca aqui o Uno tunado o Uno tunado eu cheguei em casa minha esposa olhou o que é isso? eu falei foi o louco ali isso é para você aprender quando ele pede para levar lá na Gazeta que põe no meu carro ah não vai dormir o pior é que não é isso o pior é que o estúdio que era um quadradinho desse não tinha espaço irmão para colocar o produto para colocar o produto e deixasse no Uno e subindo as escadas mas eu xinguei eu falei filho da puta que que eu estou me metendo com esse negócio de areia cara mas meu é é para você ver como que deu certo foi bom né foi bom carrega o peso carrega o fundo de novo carrega o peso é isso é isso é aí que você vê quem está junto né Betão você é louco Betão é parceiro demais hoje está colhendo o cara é parceiro vocês todos da Alphapest da Ketsy você o Fernando eu esqueço o nome de mim Marcelo Marcelo é que eu falo mais do Fernando o Adil 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 eu não estou falando isso porque eu estou na frente de vocês não obrigado mas eu sempre falo isso para todo mundo do Mercado Pet Paulo os caras são muito diferenciados os caras são muito a ligação que vocês têm sabe a energia o entrosamento o que me espanta em vocês é o entrosamento que vocês têm sim tá aquele negócio de eu ligar para o Betão falar Betão na Gazeta cara acabou aqui para fazer o merchan espera um pouquinho já liguei para o Baiano já está levando no dia seguinte o negócio está lá eu falo caraca funciona essa semana mesmo não é Beto o Beto me ligou tem uma missão para você ele falou o que você vai fazer domingo eu falei aniversário da minha sogra vou fazer um churrasco lá em casa ele falou preciso que você leve um negócio na SBT lá no produto era no feriado agora era no feriado é foi agora feita-feira 8 da noite 8 da noite eu falei Betão domingo eu não consigo mas eu vou no sábado beleza ele falou beleza aí eu fui peguei o produto produto que eu não tinha eu passei em uma loja comprei porque você está despreparado é despreparado aqui também eu fui lá comprei às vezes a gente compra quando for comprar compra na Rações Renata mas quantas vezes a gente comprou para a gente para lá para comprar Rações Renata o Beto é uma das qualidades ele resolve na hora é é uma das qualidades é quando tem problema não deixa acumular resolve na hora o Beto não deixa eu já fui lá sábado já levei domingão já estava apresentando o produto é isso que eu falo a conexão e o sistema de vocês é muito bom na verdade assim eu acho que a vantagem é que nós não temos preguiça isso é uma vantagem até o baiano? a gente sai todos os dias até o baiano sábado domingo feriado no baiano eu não sei mas eu vou falar por mim mas eu saio para trabalhar não a gente sai também ele não dorme comigo a gente já foi numa choperia fazer demonstração domingo no domingo no domingo dia de sábado a gente está fazendo demonstração nas lojas sabe vivem respira respira e respira gente daqui a pouco nós vamos parar já acabou quase duas horas de live quase duas horas já que papo bom e a gente sabe que o Picuru está amanhã acorda de madrugada não vai nem dormir três horas da manhã está vai começar a live já já começa daqui mesmo ele vai começar às 17 ele fala que é de madrugada mas já às 17 vocês querem deixar uma mensagem aí cara para a galera para os clientes de vocês que aí eu vou encerrar o programa aqui com o Betão agradece o teu médico não, não na verdade eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus pois a minha família e Alphapet por nos proporcionar esses momentos de alegria esses momentos de satisfação de sucesso e a todos os nossos clientes um grande beijo um grande abraço aqui do baiano de coração isso aí obrigado parabéns pelo coco estamos juntos gato estamos juntos você está falando de qual coco esse aqui? não, de baixo vou tirar o telefone do médico não, vou falar o nome de novo é doutor férias doutor Aloha doutor Aloha doutor Aloha doutor Férias R-O-L-A Férias eu também gostaria de agradecer agradecer vocês aí pela oportunidade agradecer aí a família Alphapet a minha família agradecer a Deus são muitas muitas lutas e muitas vitórias também nunca foi fácil nunca vai ser a gente tem dias que se supera e tem dias que não é tão bons mas é é como aquela piada não é uma piada uma história do vendedor que ele saiu para trabalhar pegou uma pasta foi trabalhar no primeiro dia não vendeu no segundo dia não vendeu no terceiro dia ele estava passando do lado da praia o picuruto ele viu uma lâmpada assim chutou assim saiu um gene aí o cara falou você tem direito a três pedidos e foi só um minutinho que eu vou no carro pegar o talão então você tentar sempre ligar você tem que estar ligado o radar ligado aquele negócio na hora que morrer Deus fala o que você era vendedor então espera mais um pouquinho agora que você pode esperar mais um pouquinho já que é para contar a piada eu vou contar isso aí eu vou contar rapidinho só agradecer só agradecer só agradecer minha piada depois se agradece qual mês qual mês que abre o outro qual é o mês que abre o outro mês março é porque março em seguida vem abril não março abril maio março abril maio então é março tá certo sabe porque abril abril em seguida ele nem sabe é março abril maio a minha piada foi melhor a minha piada foi melhor a minha piada foi melhor é agradecer então a Deus a minha família a alfabet a família da alfabet top é gratidão são praticamente 18 anos né Betão né é fiquei 4 anos no stand by né Betão indo com o Beto para a feira aprendendo conhecendo aprendendo as reuniões e agradecer a todos os meus clientes lojistas distribuidores aos funcionários internos que a gente cria uma amizade você vai uma distribuidora é o cara te conhece ou caveira não sei o que e aí vamos fazer aquele churrasco não sei o que então isso é muito legal então isso é gratificante demais para mim né ser querido também para essas pessoas vamos mandar um abraço para o Jorge Comadso sempre que sempre que eu falo com você eu lembro dele por isso você está falando dos seus clientes aí me veio o Jorge na cabeça é que assim eu procuro não falar de nomes né eu estou trazendo tem vários tem tem passareiro tem 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 vários né então se a gente falar acaba esquecendo de alguém é injusto né e mandar um abraço também para o nosso gordinho nosso querido é Vinícius que está curtindo os outros representantes também na terra do tio ao Ritter tá lá fora né ao Beto que faz o sul também né ao Marcio né Beto também né Ritter o Beto né então eu vou mandar um abraço para todo mundo aí para a empresa obrigado galera um abraço um beijo do Caveirinha obrigado valeu valeu vocês quiserem vamos quer que entra para finalizar aqui Betão vamos finalizar vamos finalizar show tchau é vem quer vir para ah é aí foi aqui não eu não meguei eu só vim aqui eu só vim aqui ô baiano faz um pra mim lá 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 não faz isso não bicho nós estamos ao vivo abre a porta lá para o rapaz lá só apertar o botão lá não tem rio lá agora quebra esse cegado para mim lá para a câmera lá o ex da minha ex tá ui nossa tá até quente a cadeira tá até quente aí a minha tá aí o bico tá e aí esses caras são engraçados é assim não pior que bom bom aqui viu a gente arregaçou cará 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 melhor que stand up os cara arrebentando a real que a gente nosso time é assim a gente se diverte é Mas não são só eles aí, toda a nossa equipe, que nem eles estavam falando, do Ritter, do Beto do Sul, do Carlão, da Fran, do Vinícius. Nossa, meu, se a gente começar a falar aqui, vai embora, entendeu? Então, de toda a nossa equipe, a galera, mesmo a galera da fábrica, do escritório, nossa, a galera do escritório ali, a gente, meu, não para de rir um minuto, entendeu? Então, a gente tem esse astral bom, né? A gente dá risada, a gente brinca bastante, eu gosto do Picuruta, porque o Picuruta também é desse jeito, a gente brinca, a gente, sabe? Deixa a vida mais leve, irmão. Mesmo com você, né, Jorge? Você é louco. A gente sempre foi assim, brincando, o Ricardinho também sabe disso daí, também, sempre foi, eu brinco com ele, com o pai dele, com a mãe dele, né? É, que nem os meninos disseram, a gente tem mais o que agradecer, agradecer, a Alphapet é hoje o que é, graças ao nosso time, graças aos nossos clientes, graças aos nossos parceiros, né? Puta, a gente só tem que agradecer. Obrigado, Betão, e eu agradeço também... Obrigado, senhor, claro. E eu agradeço também a você aí, a confiança da Alphapet, sua, sempre aí no Repórter Pet também, o projeto, como eu disse, a gente tá desde o comecinho junto, vocês sempre acreditaram, no meio da pandemia, tá, gente? Eu preciso dar esse relato, que no meio da pandemia, enquanto um monte de empresa saiu fora, a Alphapet foi uma que falou, não, Jorge, nós estamos aqui, vamos junto. Em nenhum momento eles largaram o Repórter Pet, em nenhum momento eles se acreditavam no projeto, pelo contrário, sempre investindo em mim e no que eu tenho que fazer, né? No que eu tinha que fazer. Então, gratidão aí, obrigado. Obrigado pela confiança. Obrigado a você, por estar aqui assim com a gente também, você é um cara também fantástico, só tenho que agradecer aí também, de Deus ter colocado você no nosso caminho também. Tamo junto, é recíproco. Picuruta, cara, fiquei felizão hoje tu ter vindo. Fiquei mesmo, você não tem noção da minha felicidade, como você, você fala que gosta de mudar vidas, eu posso te falar que hoje você mudou a minha. Bacana, fico feliz agora. Com a tua energia, você me ensinou aqui, algumas coisas que você falou aqui, pode ter certeza que eu vou levar pra minha vida, vou levar pra dentro da minha família, tá? Você me mostrou, porque quando você tava falando aqui, eu vi que você não, em nenhum momento, você falou pra, de fachada, falou pra fazer graça, não, cara, foi ter um espírito, tua alma, que tava falando isso, e isso entrou de coração, e entrou em mim, cara. Então, obrigado pela tua presença, irmão, você não tem noção quanto eu tô feliz. Bacana, espero um dia conseguir levar você pra praia, né, pra pegar o meu amigo, né? Não, vou, 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 vou tá lá. E agradeço ao Beto, né, ao grupo Alphapet, a oportunidade de poder estar aqui, falando um pouco da minha história. Acho que o interessante dessa empresa, sabe o que que é? É que eles não tem concorrência entre os vendedores, cara. Porque geralmente dentro de empresa, um quer ser melhor que o outro, né? Pra mostrar pro patrão, né? Os caras só me indicaram pisando... Ali é o time, né? A gente só passa o me indicar, quando tu precisa pisar nos amigos, né? Sim, é verdade. Tá entendendo? Ali é o time. Caramba, os caras parecem que são irmãos, não são apenas só um empregado de uma empresa. Eles têm uma relação tão grande, e antes de tão pouco tempo que eu conheço eles, eu conheço mais o Beto, mas parece que eles são... Uma conexão, né? Uma conexão assim que o destino encaixou os caras de uma tal forma numa empresa que a tendência é crescer cada vez mais. É o que tu falou, conseguiram passar a pandemia. Estão entrando numa nova fase da vida, incentivando atletas, patrocínio, crianças, eventos sociais, isso é bacana. Isso faz que eles cresçam cada vez mais. Fala um pouquinho da tua escola, rapidinho, Picuruta, da aula que você dá lá pra molecada, né? Pra molecada, pra adulto, né? Isso. Hoje eu tenho 300 alunos na minha escola, é uma escola pública que é da prefeitura. Todos os esportes de Santos são gratuitos, qualquer modalidade te incentiva a praticar esportes. Que legal, cara. Na minha escola eu tenho alunos de 7 anos de idade a 75 anos de idade. Que bacana. No período da manhã. Muita gente. E 70% é mulheres que procuram a escola. E hoje a gente tá fazendo uma parceria, estão colocando os pais surfando com os filhos. Ih, que conexão, bicho. Tá bom, conexão. Tô fazendo uma criança vindo de 5 anos na onda. Uma época de hoje. Que tá vindo a mãe também. Uma época de hoje que tá todo mundo aqui. Então tá interagindo. O Jorge sabe o que é legal? Ele dá aula também pra deficientes. É, ele falou. Eu tenho, eu tenho lá. Dá aula. E é boa. Hoje tu conversar com autista. Eu tenho autistas na família, né? Síndrome de Down. Não, eles são muito mais inteligentes do que a gente possa imaginar. Eu tenho autistas na família. Ele quer fazer tudo sozinho. E ter esses 300 alunos, a escola é gratuita. Você chega lá, é só trazer um, levar um comprovante de residência, só testar no médico. Se inscreve. É tudo de graça. E de que forma que a gente pode ajudar, Picuruta? Ajudar você, ajudar a escola, o pessoal que tá assistindo, a gente aqui que é no Mercado PES, né, Ricardinho? De que forma que a gente pode contribuir, cara? Então, o que que acontece? Hoje, o espaço é da prefeitura, mas os patrocinadores que bancam a minha escola. Hoje eu tenho um patrocínio da Sabesp, que é do governo do estado, e das lojas Besni. Tô tentando visibilizar um projeto com a Alphapet futuramente, pra vir a ser um parceiro meu. Tá me entendendo? Porque são patrocínios que a gente tem que renovar todo ano, pra que paga. Eu tenho três professores, são quatro funcionários. Tem uma secretária que atende lá o público, que é muita gente. E muita gente tá na fila de espera. Tem gente que vem do Guarujá, com o filho na bicicleta, vem da Praia Grande, vem dizendo que querem aprender a pegar onda. Então, é impressionante. O surf tá abrindo um leque, assim, de uma tal forma que era um esporte marginalizado. Eu me lembro que o meu pai sofreu esse boicote, que o meu tio falava pro meu pai, assim, ó. O teu tio tem que trabalhar e estudar, porque eles vão ser tudo vagabundo no futuro. E hoje a gente conseguiu superar e mostrar que a gente conseguiu vencer, né, cara? Porque era difícil na década de 60. É verdade, é verdade. É um puta preconceito, né? O surfista era visto pelos polícias, manda aprender que é vagabundo a maconharia e tal. E hoje a gente tem orgulho de falar, somos surfistas. Somos campeão olímpico, somos campeão mundial. É isso. Parabéns, bom. Parabéns pela tua história aí. Você falando da escola, você imagina o cara tendo aula com um picuruta aí em família. Você é louco. É, porque ali tá os filhos dele dando aula também. Não, e eu dou aula também. O picuruta dá aula, você imagina. Pra mim é um prazer. Então, tá, que eu tô fazendo aqui, mas um exemplo, o picuruta era o Medina da época. É, exatamente. Não é isso? Eu, em 84, eu já podia ter sido campeão mundial. Então. Em 84, é que naquela época não tinha apoio, não tinha patrocínio. Não tinha correr campeonato, tu tinha que ir passar. E picuruta, não tinha o marketing que a gente tem hoje. É, não tinha. Não tinha as imagens, não tinha o Instagram, não tinha celular, não tinha nada. Não tinha celular, cara. As empresas patrocinadoras patrocinavam mudando roupa pros caras. É a mesma coisa que você falou. A roupa não levava ele pro campeonato. Você falou do Pepe. O cara tinha que surfar em Portugal. Como que ele vai fazer? Você é de Santos, né? Vamos falar de Pepe, Joel, Lima. Tudo cara que eu tive aula de futebol. Meu pai foi goleiro. Meu pai foi goleiro de São Paulo. Meu pai jogava com o Pepe, com o Joel. Você imagina esses caras numa época de hoje? O marketing que tem. Então, meu irmão maior foi descoberto pelo seu Pepe, pelo Dente de Leite. Aí ele foi chamado pra jogar no Fluminense, no Rio de Janeiro. No dia do teste, ele foi pegar onda e nem apareceu. Aí o empresário falou, seu Alexandre, seu filho nem apareceu. Ele ligou, molequinho, o que aconteceu? Eu não quero pegar onda, pai. Eu não quero jogar bola porra nenhuma. Futebol não dá dinheiro, porque não dava dinheiro naquela época. Naquela época, não dava. E virou surfista. E ele era profissional. Seu Pepe não aquilitou. Falava, caramba, teu filho nem apareceu, seu Alexandre, lá pra jogar no treino. Tava no Rio de Janeiro, aí ele falou, vamos pegar onda aqui, né, meu? Apesar que do Rio também não levou. Você é louco, o cara vai vacilar. Era um chamado de vocês pra ir pro mar, né? Pro mar mesmo. É propósito. E uma coisa que eu gosto até de deixar frisado é o seguinte. Toda vez que eu entro no mar, eu peço licença. Porque o mar, a gente tem que entrar e pedir licença no lugar onde não nos pertence. Eu peço licença sempre pra Netuna e Manjai, pra que Deus me proteja. Porque a gente não sabe se vai voltar. Então eu sempre, quando piso na água, peço licença. Legal. Porque é difícil, né, cara? Quantas situações difíceis eu não passei? Quem pega onda? Quantas vezes eu já não deixei de morrer afogado, que eu falei, chegou a minha hora. Em 10 segundos, passa uma vida. Aí tu respira, volta, fala, ó, vó, tá no sangue. Quem pega onda sabe disso. Aqueles caldo que vem uma onda, vem duas, ele fala, chegou a minha hora. E não chegou porque não é a tua hora. Mas podia ter já morrido muitas vezes durante esses quase 54 anos. Mas, meu irmão, o papai do céu sabia que você tinha que ajudar muita gente. Então, é. É nossa missão, né? É nossa missão. A gente tá aqui se preparando, né? Pra nossa partida. E aí, Ricardinho, gostou de participar? Cara, que noite bacana. Agradeço novamente o convite. Te agradeço aí por fazer parte, né? Desse grupo aí que, pô, muita conversa de risada, história descontraída. É, Ricardinho. Também tem um pezinho ali, né? Ótimo. E, cara, além dessa parte legal da risada, poder ouvir uma história diferente. Eu não conhecia o Picuruta, né? Sabia de toda essa carreira, mas conhecer você pessoalmente. Essa energia que você trouxe aqui pra gente, muito legal. Não só você, o Betão, né? A gente se vê muito falando, às vezes, só de negócio, só de negócio. E ter a oportunidade de estar aqui com mais tempo, olhando no olho dos amigos. Matar essa resenha, gostou. É, trocar essa ideia, cara. E eu tava, pô, fazia um, acho que uns cinco meses que a gente acabou. Eu falei pro Jorge. Parou do varejo, né? É, falei pro Jorge, eu não vou conseguir dar continuidade. Minha vida tá uma loucura. E aí, cara, semana passada, essa semana, assim, mas assim, eu comecei a pensar, assim, putz, meu, seria tão legal votar no podcast. Olha lá. Eu não falei nada pro Jorge. Olha, é pensamento, né? Aí esse cara pega e me manda... Eu monta esse cara demais, bicho. Aí esse cara pega e me manda uma arte quase pronta. Fala assim, ó... Tô montando. Quarta-feira eu quero você lá e a arte tá pronta. Falei, mas... Oi? Como assim, velho? Falei, se vira, bicho. E aí... E daí é o Beto que é o louco, né? Esse é outro doente também, cara. Aí ele me escalou, mas ele me escalou, mas eu já tava mentalizando aquilo lá e eu já queria, só que eu não fui atrás e aí aconteceu. Então, estar aqui hoje, cara, tem muita questão pra mim com esse lance da energia que a gente tá conversando aqui. Poxa, de fazer o bem, de querer o bem, né? Você tá numa frequência que atrai as coisas boas. E vai acontecer. Então, tá aqui ouvindo o seu relato, né? De um cara preocupado de cuidar não só dos animais, mas do próximo. O cara que tá preocupado, de fato, com a sociedade. Não é só, ah, pra mim, pra mim, pra mim. De jeito nenhum. Pô, a gente já é tão abençoado, cara. A gente tem que transbordar, tem que ir ao... Tem que replicar, né? Tem que replicar. Quando eu... Um dos motivos que me fazem gostar de estar aqui, cara, é que a gente não tem noção do quanto nós falamos aqui, vai impactar gente que a gente nem conhece. E no longo prazo. Verdade. No longo prazo. Porque tá gravado, tá na internet, cara. Tá lá esse conteúdo, a tua história vai chegar, você nem sabe. Vai impactar uma, duas pessoas. Isso é muito bacana. Esse é o transbordo, né? E aí eu vou lá, pô, a gente vai em evento do mercado e fala... O pessoal ainda fala, pô, Ricardinho, e o podcast, cara? Parou por quê? São paráveres na pessoal. Como assim? Como parou o cara? É, mas parou por quê? Fala, puta, que tá difícil. Pô, mas era tão legal. Ficou, eu contribuí. Aí eu falei, irmão, tem que voltar. Fiquei com isso na cabeça. E tendo a oportunidade de estar aqui hoje. Aí eu senti. Esse evento especial aqui com vocês foi muito legal. De verdade. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Célio. Cara, irmãozaço mesmo. Galera, obrigado. Obrigado, Renê. Obrigado, Baiano. Obrigado. Produção, obrigado. Obrigado, Isa. Obrigado aí, vocês que estão assistindo aqui, que não arredaram o pé da live, cara. Compartilharam, comentaram. Muito obrigado. Obrigado você ter assistido aí. Como eu disse pra vocês, toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo. E, Picuruta, vou deixar aberto aqui pra você quando você precisar divulgar algum trabalho com as crianças. Se você quiser divulgar qualquer projeto, qualquer rifa sua que você for, tá aberto aqui o podcast pra você fazer a propaganda que você quiser. Você só me manda no WhatsApp e fala, Jorjão, anuncia aí. Só isso. Tá completamente aberto pra você aqui. Agradeço. Vamos ver se uma hora a gente traz a nossa atleta. Sim, é. Pô, traz elas aqui. Traz as meninas, né? A menina seria bacana, né? Fazer um podcast com elas. Olha, bicho. Vamos preparar isso. A gente vai fazer um podcast lá na praia. Fechado. Fechado. Beleza. Sensacional. Obrigado, viu, galera. Obrigado. Obrigado. Valeu. Ah, quer escolinha? Quer mostrar? Mostra aí. Mostra aí. Aí é o projeto, né? Aí é o projeto. Ali é a minha escola, é. Legal, hein? Aqui é o escritório e ali é onde que tá as pranchas. Eu tenho uma de 60 pranchas. É desse jeito mesmo. É desse jeito. A escola é isso aí. E virado pra lá... Virado pra lá é o marco. Parece uma foto de projeto. É, não. Mas a foto aí de um projeto. É da projeto. Mas a escola é assim. É, irmão. É que você já tá olhando com a visão de projeto, né? É, mas tá aí na rofo, rofo, rofo. É isso aí. Vamos fazer o mexendo da empresa de reformas também. Quem tiver no mercado pet aí, for reformar uma loja, um escritório aí. A gente tem, né? Minha esposa é uma empresa especializada em reformas. E aí, então, tá aí mais uma oportunidade de quem quer melhorar a loja, quer dar aquele tapa, deixar a loja filé, o escritório renovado, pode procurar a gente aqui também. Tem um antes e depois lá no Instagram. Tem. Então tem bastante coisa de trabalho legal aí, né? Pega esses projetos. É, o trabalho da mulher dele é... A mulher dele é fora da curva também. Outra pessoa aí... Tá bom mesmo. Sensacional demais. Bom, vamos terminar então depois daquela foto lá. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área. Mas eu não tô da tua, Laia, não. Então, tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu! Valeu! Fui! Tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!